E aí Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco O Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas E pra você cliente Show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval Será ainda mais barato Supermercado Show de Preço, sua melhor opção neste carnaval Conheça a JLM Instalações e Serviços Empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica Atuação requisitada e comprovada em área branca e região Que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar Vem você também para a JLM Instalações e Serviços Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015 Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015 Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade Conquistando o coração de nossos clientes Somos a número 1 no ramo das pizzas Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional Tudo reunido em um único lugar Pizza Mania, a mania do areia branquense Aguardamos vocês de braços abertos Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco Dentaires, sorrisos com cuidado e modernidade Cuide bem do seu sorriso Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada Preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante Criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência Abrangendo diversos serviços na área da odontologia Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade Agende sua consulta agora mesmo Eu tava dirigindo sem habilitação O guarda me parou, olha só que confusão Eu fui multado e tomei a decisão Na autoescola Silva mesmo em habilitação Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca Autoescola Silva é a solução Pra você dirigir sem preocupação Autoescola Silva não tem comparação É você de carteira na mão Autoescola Silva A autoescola que mais aprova Ficamos na BR 110, quilômetro 1, número 8 no Centro Areia Branca WhatsApp DDD 84 98884 4108 Venha para a melhor Autoescola Silva Pois é gente, já estou aqui no clima do Carnaval Da soma, né? Porque a soma dá mais de 300, dá mais de mil, dá mais de 2 mil Olha, o pessoal diz assim, a soma não vai dar ninguém Ah, meu Deus do céu Foi muita gente, não foi? Alô minha galera aí do Açaí, Saldo Bom Estou chegando, hein? Hoje no clima legal, gostoso, maravilhoso Daqui a pouquinho tem São Bloco aqui no palco Mas nós estivemos na praia hoje Ô produção, qual é a primeira entrevista que a gente vai... Rafa e Pipo já? Na sequência? Primeiro ponto Nós estivemos lá no trio, né? Acompanhando o circuito Praia Centro E aí na sequência a gente tem uma entrevista com Rafa e Pipo, né? Esses baianos arretados, né? Filhos do Belmarques Que animaram e encantaram hoje a Tato Pela segunda vez na nossa cidade Também temos aí com o subtenente... Subtenente? Gilberto, né? A enfermeira... Rita Rita, tá? E também um casal bem bacana Maiara? Marisa e Felipe Marisa e Felipe lá da cidade de Mossoró, tá? Então, a gente tá na correria aqui Saiu da soma Veio lá do circuito Praia Centro Então, uma loucura, né? Pra trazer material Pra gente passar aqui pra vocês, tá? Então, enquanto não começa São Bloco A gente tá desejando já uma boa noite Em nome aí do Açaí Saldo Bom Meu amigo João Paulo Maria Clara Toda a galera também da JLM Instalações e Serviços Elétricos Então, vamos rodar as entrevistas que nós fizemos hoje na praia Com essa galera aí que a gente já falou, tá bom? Então, vamos lá Vamos acompanhar? Pois é, galera O canal Área Branca aqui também com essas duas estrelas da Bahia Eu estive lá há poucos dias lá Sempre, todos os anos, nós estamos na sua terra E você, Rafa, como é que é? Hoje está aqui em Área Branca A galera pediu bis e vocês estão aqui Ah, graças a Deus a galera pediu bis, né? Porque toda vez que a gente vem aqui Realmente a gente é muito bem recebido Então, é um prazer imenso estar de volta Vamos trazer o máximo da nossa energia aqui hoje Pode ter certeza que vai ser um show Daqueles com as músicas pra cima Traduzindo realmente o que o carnaval significa Que é a alegria Que prazer revê-lo aqui Estar aqui no nosso solo Trazendo essa energia baiana Bom show e joga pra cima pra nós Obrigado, gente Prazer é todo nosso em estar aqui mais uma vez em Área Branca Valeu! Valeu, galera Isso aqui, essa dupla maravilhosa agora com vocês, hein? Vamos lá! Carnaval de Área Branca De paz, de folia e de alegria Estou aqui com o subtenente Gilberto Perguntar pra ele aqui como é que está o nosso carnaval Como é que está aí esses já três dias hoje, né? Como é que estamos aí em relação à segurança Como é que está em relação à tranquilidade do carnaval Aqui é desde sexta-feira que assumimos o controle da segurança No carnaval aqui de Área Branca Tudo normalizado Sem ocorrência de grande vulto E os suliões estão brincando sossegados E tranquilos, não está tendo nenhuma ocorrência demais Essa tranquilidade, né? Dá um toque especial ao nosso carnaval A prefeita Iraneide Nessa parceria com a Polícia Militar do Estado E eu tenho certeza que pra vocês também é muito gratificante Trabalhar dessa forma E ter, vamos dizer assim, ocorrência zero Com certeza, é muito gratificante o apoio que a prefeita está nos dando E continuar, né? Até o final, sem nenhum grande evento de ocorrência E tranquilizar a população que pode vir Pra brincar e se divertir com seus familiares e crianças Rita e Camila aqui representando Camila e Rita representando a saúde do município Ô Camila, a saúde é importante, né? Mas por enquanto, está tudo ok? Sem nenhuma ocorrência? Como é que está o trabalho de vocês? Por enquanto, está sem nenhuma ocorrência Graças a Deus, está tudo em paz Esse apoio da saúde, né? Da Secretaria de Saúde É importante também pra o fulião, né? Qualquer coisa que aconteça Vocês já estão ali Próximo pra agilizar bem rápido, não é isso? Exatamente Qualquer coisa que acontecer A gente já está aqui pronto pra ajudar Você gosta do carnaval, Camila? Gosto sim Como é que é? Trabalhar? Fica aquele gostinho de brincar? Como é que está isso aí? Não, no momento eu prefiro mais trabalhar Carnaval da Areia Branca Estamos a poucos instantes aqui da saída do Arrastão Ou do Circuito Praia Centro Com Rafa e Pipo Estamos aqui com Marisa e Felipe Da cidade de Mossoró Que vieram passar o carnaval aqui Marisa, você está gostando do carnaval? É a primeira vez que vem? Não, já é o quarto carnaval que eu venho aqui pra Areia Branca A gente sempre gosta de vir prestigiar aqui Devido a qualidade, a segurança, as atrações Então, sempre que a gente pode Vem pra aproveitar o carnaval aqui em Areia Branca Marisa, pra você as atrações estão A seu gosto mesmo? Tá legal? Você está... Não, nunca decepciono Inclusive, grafite foi a atração principal Que eu estava guardando E foi maravilhoso E pra Felipe Até agora, o que foi que lhe chamou mais atenção do nosso carnaval? A segurança, a organização Bem tranquilo também Estou gostando É a primeira vez que eu estou vindo Pra o carnaval daqui Estou gostando muito Pretendo vir o próximo ano Ainda namorado ou já estão casados aí Nesse clima de carnaval? A gente é casado Não é casado no papel não Mas a gente já é Tá namorando junto Tá legal Então vamos lá no clima do carnaval de Areia Branca Gente, é isso aí Esse casal maravilhoso Participando do carnaval de Areia Branca Valeu Marisa e valeu Felipe A gente se encontra, hein? Olha aí gente Esse casal aí Marisa e Felipe Da cidade de Mossoró Estão passando aqui Desde o início do nosso carnaval Gostando do que estão vendo Adorando, né? De participar nesse carnaval Graças a Deus De paz, de folia De muita alegria, tá bom? Vamos ao intervalo E na sequência Quando a gente voltar Já vai voltar com o San Bloco E ainda se der tempo Hoje A gente vai ter logo mais A soma Da mais de 300 Que é realmente Um bloco de muita alegria Vamos ao intervalo Rapidinho E a gente volta já Com o San Bloco Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca Autoescola Silva Autoescola Silva é a solução Pra você dirigir sempre o vulvação Autoescola Silva não tem comparação É você de carteira na mão Autoescola Silva A autoescola que mais aprova Ficamos na BR 110, quilômetro 1 Número 8 no centro Areia Branca WhatsApp DDD 84 98884 4108 Venha para melhor Autoescola Silva Mprint visual 3D O máximo em decoração Pra você Peças personalizadas Troféus Medalhas Impressão Em 3D Faça agora o seu pedido Pelo WhatsApp 48 99120 3645 Mprint Faça o seu orçamento Agora mesmo Tudo em decoração Pra você Descubra o mundo de possibilidades Na Marlon Cell Encontre tudo em acessórios Para o seu celular Relógios Cabos Carregador portátil Caixa de som E fones de ouvido Tudo em um só lugar Além disso Garanta seu celular novo Ou seminovo Com os melhores preços da cidade Visite-nos e comprove Marlon Cell Sua conexão perfeita com a tecnologia E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Drogaria Morim A dose certa para a sua saúde Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca A loja S Araújo Que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas Sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma Ou construção com o melhor preço da cidade O piso ao teto Aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos Para a sua reforma ou construção S Araújo Companhia Limitada Há mais de 70 anos Servindo bem para servir sempre Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom É a sensação do momento Venha experimentar nosso açaí Com os melhores acompanhamentos Para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso Conheça nosso espaço e aproveite Açaí só do bom também vai até você Com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil Faça o seu pedido através do WhatsApp 84986365896 Açaí só do bom também vai até você Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil Atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados Buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia Execução de obras civis e infraestrutura Reformas, consultoria técnica Orçamento e planejamento Artec, fazendo tudo com arte Fala Super Conectados Sejam bem-vindos à Supernet Telecom Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você Sua família ou seu negócio Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnaubais, Rio Grande do Norte Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a super promoção indicou fechou ganhou Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco Você ganha um mês grátis de internet Venham hoje ser um super conectado Supernet Telecom há mais de 12 anos conectando você a melhor experiência Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco O Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas E pra você, cliente show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval Será ainda mais barato Supermercado Show de Preço Sua melhor opção neste carnaval Maravilha! Lê, 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 lê E aí? No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer almoço Alertando a favela inteira É como eu queria que fosse madeira Que existisse outro zé do Caroço, Caroço, Caroço O caro de Deus me abençoou Carnaval não é esse ovo Nossa escola é a raiz e a bandeira Mas já é o morro do pau da bandeira De uma viva Isabel verdadeira É que o Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha Que malha no preço da bandeira É isso aí! E na hora que a televisão brasileira Está em toda a gente com a sua novela É que o Zé volta a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Um é que é Lelelelele 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 Lelelele 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 Mais uma vez Lelele 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 Samoco Maravilha E amanhã tem sua música ao vivo lá, muito carnaval Beleza, você não pode botar aqui, ele deve botar aqui em cima Grande Andai, Almar Restobar, empresário e o dono do restaurante mais focado em área branca E amanhã tem muito carnaval lá no Almar, hein? Aê, grande Andai, aquela comida gostosa lá, o almoço gostoso e depois só sonzão, carnaval, hein? Brevo, né Andai, amanhã? Andai, como é que tá? Swing da cor amanhã no restaurante Vamos lá E frevança Vamos lá, vamos lá Samplot Vamos lá, Samplot Beleza, só um probleminha, mas a gente resolveu Maravilha Vamos nessa Roda de Samba Sambloco Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Tem fevereiro E aí? Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um boi e um violão Sou bota fogo E tenho uma mulher Chamada Joana Sam, baby, Sam, baby Sou um menino de mentalidade mediana Pois é Pois assim mesmo sou feliz da vida Pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo E aí? Moro É Um país tropical Abençoado por Deus E bonito Tornado Eça Mas que beleza Tem fevereiro Bevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Sou flamengo E tenho uma negra chamada Tereza Sam, baby, Sam, baby Eu posso não ser um bander líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Nos camaradinhas, meus amigos Todos eles me respeitam Pois é Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder do ovo Mais e da alegria Um novo ADB que chegou Com inspiração Com muito amor e emoção Com explosão e dor Sacudindo o ato E os trinta e três minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Do Yeah Da BEMON AntBio Da BEMON DRIBOL UM T invented Só não lembrou que mora em tudo porque teve humildade Foi um bom dia, João, que me mostrou Tua malícia, tua raça Foi um bom dia, João, verdadeiro bom de placa E a galera agradece a vida Foi um bom dia, João, verdadeiro bom de placa E a galera agradece a vida E o Maravilha, essa é a nota com de você São Bloco Maravilha, faz mais um pra gente ver São Bloco Maravilha, nós gostamos de você São Bloco Maravilha, faz mais um pra gente ver E toda a vida ele chegou com inspiração Com muito amor e emoção Com explosão e cor Sacudindo o ar do sinal Sacudindo o ar do sinal Só não lembrou que mora em tudo porque teve humildade Foi um bom dia, João, que me mostrou Tua malícia, sua raça Foi um bom dia, João, que me mostrou Tua malícia, sua raça São Bloco Maravilha, sua raça São Bloco Maravilha, faz mais um pra gente ver São Bloco Maravilha, faz mais um pra gente ver Segura Segura A banda O Zé Ventinho chegou Para Animar a festa Salve o São Bloco A banda O Zé Ventinho chegou O Zé Ventinho chegou Animar a festa Zambá, Zambé, Zambi, Zambô, Zambu Zambá, Zambá, Zambé, Zambi, Zambô, Zambu Valeu lá! Zambá, Zambá, Zambé, Zambu Valeu, Maravilha, Zambu Valeu, Maravilha, Zambu Valeu, Zambu Tchau 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 É isso aí, São Bloco não pode dourar Vamos nessa, espelho meu Vamos cantar com o São Bloco, aí gente A minha alegria acabeçou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante O maior dono da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de um agente tão modesta Eu vi nasceu a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia no rio de choro Levei o meu samba para a noite santo rezar Quanto mal olhado eu carrego o meu pato Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochê do bomba Que tal o mar é hoje o dia A alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga, espelho meu 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 A minha alegria atravessou o mar E a coroa na passarela Fez um vizinho fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? O rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Tive o que eu corria para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do rio chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado eu carrego meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo vou usar E volta é hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga, espelho meu Diga, espelho meu Se a na avenida alguém mais feliz que eu Segurando, segurando Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Beleza de ser o eterno Ah, meu Deus do céu Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita E viver, viver Viver E manter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Beleza de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar e cantar Ah, meu Deus do céu Minha vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita Maravilha É bonita É bonita e é bonita E a vida E a vida E a vida o que é de galá no timbal Ela é batida Ela é batida de um coração Ela é uma dor de ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é ou o que é, meu irmão Há quem fala que a vida da gente é um nada no mundo É um amor É um tempo Que não dá um segundo Há quem fala que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude Reclata de amor Você diz que a vida é viver Ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois a amada não é Pois o medo é sofrer Eu só sei que eu confio na moça Na moça Eu ponho a força da fé Como nós que fazemos a vida Como deram o que deram o que é Sempre indesejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só o quê? Só saúde sobe E a perda roda E a cabeça gira Eu fico com a pureza A resposta das crianças É a vida É bonita E é música E aí? Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser Não é terra pra mim Ah, eu tenho um desejo E a vida E a vida Nem melhor E será Mas isso não espere que eu repita É bonita É bonito É bonito E a vida 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 o que é de falar no irmão Ela é uma vida de meu coração Ela é uma doce ilusão E a vida E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria Ou lamento O que é o que é, meu irmão Há quem diga que a vida da gente é o nada do mundo É uma dor, é um tempo, quem lhe dá no segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude regrada de amor Você diz que a vida é pra ver, ele diz que a vida é pra ser Mas diz que melhor é morrer, pois amar não é, pois o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça, na moça e ponho a força na frente Somos nós que fazemos a vida, como deram-se o que é Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a pergunta roda, e a cabeça agita E a gente quer que a gente faça, na moça e ponho a força das crianças É a vida, é bonita e é bonita É a vida, é bonita E a gente quer que a gente faça, na moça e ponho a força das crianças É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Segura ele a menor, segura a menor aí Vamos tentar assim, ó Sol, adivinar mais uma vez A luz, a de chegar aos corações É o mal, será queimada a semente O amor, será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol, a de brilhar mais uma vez A luz, a de chegar aos corações O mal, será queimada a semente O amor, será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol, a de brilhar mais uma vez A luz, a de chegar aos corações O mal, será queimada a semente O amor, será eterno novamente O amor, será eterno novamente Segura o bem e do mal Segura o bem e do mal Portela Eu nunca vi coisa com dela Quando ela fiz a passarela E tá entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa senhora apareceu E vai se arrastando E um pouco na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a doção do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba O passado revela Que tem a bela guarda E tem a bela guarda Como sempre em dela É por isso que eu ouço Uma voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira Se tique no mar Sua águia, alcaneira É o espírito santo No tempo do samba As pastoras e as pastores Vêm chegando na cidade Da favela Para defender as suas mãos Como fiéis Na santa missa da capela Salve o samba Salve a samba Salve ela Salve o manto Azul e branco da padrela Milano tem o pão Sobre o altar do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco da padrela Milano tem o pão Sobre o altar do carnaval E Portela Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pensa Passe a arela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela Que surgiu O manto azul da padroeira Do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito um arreto ritual É a poção do samba Abençoando A festa do divino O carnaval Portela Portela É a deusa do samba O passado Revela E tem a velha guarda Como sentirela É por isso que eu amo Sua voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira Esse divino humano Sua águia, a bandeira É o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e pastores Vem chegando da cidade Da favela Para defender as suas dores Como fiéis Na Santa Missa da Capela Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o ângu azul e branco Da fortela Desvilando triunfão Sobre o altar do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o ângu azul e branco Da fortela Desvilando triunfão Sobre o altar do carnaval Salve o ângu azul e branco São bloco Legal não? Valeu Maravilha Valeu gente Mal aguacatei Falou pra não ficar Roda de samba São bloco Alô galera de Santa Catarina Lucida Aê São bloco tem voa Até em Santa Catarina Alô Juliana, cadê você? É a roda de samba No lago Geralda Cruz É, Geralda Cruz Obrigado Agitava, agitava Samba, gente Porque aquele sambinha bem, bem arretado, bem legal Todo mundo se canta com a gente aí E aí Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Você vai de ouro em todo o meu pissouro Tão formosa da cabeça aos pés Vou-lhe a mão e lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai É isso aí Oh, coisinha tão bonitinha do pai Que sobe E só me Shooting Vale o nome Até a pessoa, Deus por que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha É isso aí! Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale hoje, todo meu tesouro Tão formosa na cabeça aos pés Mulher amando e adorando Fico mais uma E aí, agradeço a Deus Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 E aí? Chamosa, não tem doça Que só me deixa frossa Tesouro, vale hoje Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Segura aqui meu voz Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Lamento triste sempre é com o ouro, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entuou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos incontridentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, tá de novo. Oh, 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 oh. E ecoa a noite e dia, é estudecedor, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solo saque de dor E aí? Oh, 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 oh Ninguém ouviu um solo saque de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e lá cantou Ninguém voou um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, cantar de dor E aí? E aí? Oh, 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 oh O cantos do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sátidor E aí, meu filho? É isso aí! Que maravilha! Canção bonita, né? Daí você é suspeito, não dá certo, não, né? Muito legal! Tá fazendo bom, Luan? Ó, Moreira! Alguém quer ser? João Maria quer ser, mano? Pode ser, pode ser! Porque eu? Eu queria ser bem mais E amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais E amante Quero ter você Aqui Vou caminhando das ruas Pensando em você Nesses momentos Que a gente Consegue se ver Você me diz Que o seu Casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto Afinal O que sou pra você Simples amante Ou nada Além do prazer Você se entrega pra mim Com hora certa Tá no fim Depois me diz Até amanhã E vai E aí? E aí? Eu queria ter É isso aí Amante E amante Quero ter você Eu queria ter você Eu queria ser bem mais E amante Quero ter você Rápido 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 E aí? Eu conto as horas que faltam Pra o dia que vem Não quero mais dividir Esse amor com ninguém Fico pensando no que Você possa dizer Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Como machuca o peito A dor de esperar Quero te amar Quero te amar Simples bem Que poder te abraçar Quero você Só pra mim Senhora certa Senhora certa No fim Não quero ouvir Você dizer Adeus E aí? E aí? Eu queria ser nem mais É isso aí E amante Quero ter você O tempo todo Eu Eu queria ser nem mais É E amante Quero ter você Aqui Eu Eu queria ser nem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Certeza, pai, irmão? Eu queria ser nem mais Que amante Quero ter você Aqui Vamos lá O samba continua, hein? Amor de verdade Eu só senti Foi com você, meu bem Comigo E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil De pedir Você de mim E quando faz carinho E me abraça Aí eu fico de graça Te chamando E chamando pra me amar Mal acostumado E aí? Você me desceu Mal acostumado Com o seu amor Então volta Trai de volta Trai de volta o meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Trai de volta o meu sorriso Sem você Não posso ser feliz E aí, Frank? Amor de verdade Eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Diver de você De mim E quando faz carinho E me abraça Aí eu fico de graça Te chamando Pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Trai de volta o meu sorriso Sem você Sem você Não posso ser feliz Sem você Não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Trai de volta o meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Maravilha Maravilha essa é a rota de samba é pra esquentar casal alguém tá gostando da rota de samba maravilha tá gostando meu querido maravilha valeu e aí morena vamos juntar vamos juntar vamos colar aí gente os casalzinhos aí aqueles que estão frios e esquenta aí muito bem esse aí eu já sei esse casal é quente vamos cantar com a gente aí ó chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora faz-me vai pode chorar pode chorar não vou ligar não vou ligar não vou ligar chegou a hora não vou ligar pode chorar pode chorar o teu castigo brigou comigo sem ter porquê vou festejar vou festejar o teu sofrer o teu penar você pagou com traição a quem a quem sempre me deu a mão você não vou chora não vou mostrar não vou mostrar a quem sempre me deu a mão mas chora 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 não bebê não vou ligar não vou ligar chegou a hora vai te chorar vai te chorar chora chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora vai te chorar pode chorar pode chorar e aí é o teu castigo brincou comigo sem ter porquê vou festejar vou festejar o teu sofrer o teu penar você pagou com traição a quem sempre me deu a mão você pagou com traição a quem sempre me deu a mão você pagou com traição a quem sempre me deu a mão você pagou com traição a quem sempre me deu a mão é o samba do pé é o samba do pé legal aí gente maravilha que energia positiva muito legal muito legal vamos lá 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 e aí minha família aí ok beijo não tô enxergando ninguém a nossa né é o samba do pé é o samba do pé que eu perdi eu perdi a boca que eu fugi da briga que eu caí no galho e que não tem saída que eu morri de medo quando o mal quebrou a quem diga que eu não sou de nada que eu não sei de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa mas eu tenho que vou pegar que o Dorago que me quase me pegou e aí eu quero é botar samboco na rua brincar botar pra gerir eu quero é botar samboco na rua xingar pra dar e vender eu perdi eu perdi queria isso e aquilo um quilo mais daquilo um grilo menos nisso é disso que eu preciso não é nada disso eu quero é todo mundo desse carnaval eu quero é botar samboco na rua brincar botar pra gerir eu quero é botar samboco na rua xingar pra dar e vender frank o contrabaixo massa bom há quem diga que eu dormi de toca que eu perdi a boca que eu fugi da briga que eu caí no galho e que não tem saída que eu morri de medo quando o pau quebrou há quem diga que eu não sei de nada que eu não sou de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa mas que eu dei bobeira que o dourando que quem dourando quase me pegou e eee eu quero é botar samboco na rua brinca botar pra gerir Eu quero é botar, sambar com uma rua, xingar, tratar e vender Eu morri, queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um quilo menos que isso É disso que eu preciso, não é nada disso, eu quero é todo mundo desse carnaval Eu quero é botar, sambar com uma rua, xingar, tratar e vender Eu quero é botar, sambar com uma rua, xingar, tratar e vender É isso aí E aí, ó, lá tá, lá tá, 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 tá Ah, hey! Ah, hey! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis com batate Na tarde de um domingo azul A maestro é a bela de ju, tão bau, eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a Belle de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Na Belle de Ju, Belle de Ju, Belle de Ju Na Belle de Ju era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Na Belle de Ju, Azul viaja a paz Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Na Belle de Ju Segura seu bloco! Mar e sol Gira, 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 sol Mar e sol Gira, 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 sol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Ai, teu cheiro em meu lençol Batom vermelho, né, teu cheiro em meu lençol E aí? Eu lembro da moça A moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da arte de um domingo azul Azul era a pele, ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a date A tarde de um domingo azul Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele, ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a date Na tarde de um domingo azul A pele de ju, pele de ju, oh, oh, pele de ju A pele de ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro nome A pele de ju, no azul viajava Seus olhos azuis como a date Na tarde de um domingo azul A pele de ju, no azul viajava A pele de ju, no azul viajava A pele de ju, no azul viajava Batom de melho, girassol, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol, com girassol nos teus cabelos Batom de melho, girassol, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade Capra selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Ai, 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 ai Daus, girassol, daus, girassol, daus Ai, 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 ai Daus, girassol, daus, girassol, daus, girassol, daus Ae, daus, girassol, daus, girassol, daus, girassol, daus, girassol Eu chego ninguém Tem que ter com a mão aí, Chimenses, pra ver quem é, aonde é que você tá Eu fico que ele pitou o cabelo pra sair na soma A de Campina, pegou Chimenses Pegoam galo de Campina Chimenses é o cara, meu irmão Valeu, meu querido, um grande abraço Calma da mão Vamos, vamos, calma da mão Maior fotógrafo de немandade Alô, Juliana Tô vendo você Todo mundo aí Palma da mão, palma da mão, palma da mão Essa é a roda de chama, essa é o trono Vamos lá Quem cultiva a semente do amor Segue prendendo, se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue prendendo, se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai poder esperar sua hora E aí Às vezes minha felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr E quem vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode deixar A chuva só tem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar É que essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora 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 A cristalonia vai raiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Ai, 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 ai Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não posta a luta Pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode deixar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar É que essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Regre essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Mais uma vez, mais uma vez Quem cultiva cimento do amor Segue em frente não se avabora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva cimento do amor Segue em frente não se avabora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar É verdade Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge na luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Com certeza A chuva só tem quando vem que molhar A vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que é boa, tem estrela Que tem que brilhar Regre essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Regre essa cabeça Regre essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Mas não acreditar que todo dia vai raiar Sua hora vai chegar Regre essa cabeça Regre essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora É isso aí Mas não acreditar que todo dia vai raiar Sua hora vai chegar Uau! Valeu gente! Obrigado! Beleza meu irmão! Vamos lá o Sambloco do Vocalo O pessoal tá esperando o samba, não é? Então vamos cantar Sambloco Maravilha! Vamos cantar assim Com a luz azul de guia Com a firmeza e os tantejos do farol E os restritos lá de cima Me avisam dos perigos de chegar A grá dos reis de Ipanema Irassema e da Maracá Porto seguro, São Vicente Braços abertos, sempre à espera E aí? Pois tem ninguém Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou É isso aí! Descobri todos os sete mares Desnavegar Eu quero Uma lua que ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar E aí? Boa viagem, Ubatuba Grumarim, Lebe, Guarujá Praia vermelha, Ilha Bela Praços abertos, sempre à espera Ok? Pois tem ninguém Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou Maravilha! Descobri todos os sete mares Na verdade eu quero Com a luz azul me envia Com a firmeza e os nampejos do farol E os receptes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angar dos reis de Ipanema Iracena e Itamaracá Portos seguros, São Vicente Traços abertos, sempre à isla Por quê? Pois tem ninguém Cheguei! Quero ficar bem à vontade E na verdade eu sou É isso aí! Descobri todos os sete mares Tá legal, eu quero Uma lua me ilumina Com uma clareza e o brilho do cristal Trazando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem, Ubatuba Pro Marim, Leme e Guarujá Praia vermelha, Ilha Bela Braços abertos, sempre à isla Espera, pois tem ninguém Quero ficar bem à vontade E na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Tavega, eu quero Segura, Sambló Baixando a cadência Baixando, baixando, baixando É isso aí É a roda de Sambló Ao vento e entro Só esperando a convenção de José Maria Vamos lá Tazazinho, cofes e paredes Pintadas, nem quem sabe O que aconteceu Ela se jogou Da janela do quinto andar Mas é fácil de entender Torre agora É só o vento lá fora É só o vento lá fora E aí? Quero um colo Fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou comendo Tive um pesadelo Só vou voltar depois da estreia Meu filho vai ter Nome de Santos Qualquer nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não vai Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não vai Sou a conta da alma Sou o grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh 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 Você tá o caco, tá o caco Vou levar a família Vamos levar um chiclete? Alô Beatriz, comigo aqui, Luísa Turta É isso aí, vamos lá Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer de coração Sou da América Latina, não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer de coração Sou da América Latina, não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo É a ver brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Encarra Brasil Não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta pro nosso Brasil, pro brasileiro E aí? Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou só bloqueiro Mais uma vez Se liga, Brasil Eu sou só bloqueiro Se liga, Brasil Eu sou só bloqueiro E aí? Vendo rolar o suor do rosto brasileiro Vendo ser de coração Sou da América Latina Não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo rolar o suor do rosto brasileiro Vendo rolar o suor do rosto brasileiro Eu sou embora o suor do rosto brasileiro Se liga por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga Brasil, eu sou sambaoqueiro 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 Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Não mais verá E aí? Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os teus amassos Vem voando pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você E aí? E aí? Bá, 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 bá E aí? E aí? E aí? O Kiko Xicabana e Guiluinha? É o Kiko Xicabana e Guiluinha. Opa! Estamos de volta! Acabou a primeira banda, né? Isso aí! E San Bloco, gente! Hoje é a segunda-feira de carnaval, né? E já aproveitando, mandando aquele abraço pra essa galera maravilhosa que está aí curtindo a gente. Obrigado a todos vocês pelo carinho. E a toda turma aí do Açaí, só do bom, gente! É o número um da cidade, hein? Então, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Meu amigo João Paulo, toda a equipe, Maria Clara! Essa turma bacana aí do Açaí, só do bom. Também com a gente, JLM Instalações e Serviços Elétricos. Gente, enquanto o Rogerinho está se preparando, a gente preparou aqui o que nós aprontamos, né? O que nós fizemos aí na soma da mais de 300. Em nome do supermercado, senhor de preço, que amanhã vai estar aberto. Amanhã, hein? Amanhã até às 13 horas, hein? Amanhã já é o último dia de carnaval, né? Passa rápido demais, né? Mas também, um abraço aí pra galera da Drogaria Amorim. A dose certa pra sua saúde. Meu amigo Luciano aí, do Estaleiro Oneship. E mais uma vez, agradecendo aí a toda a equipe aí da Pizza Mania. Um abraço aí pra o Jaciel. Também pra, mais uma vez, Mega Gráfica também apoiando a gente. Instituto Dantas Monteiro. E olha, um abraço especial aí pra Hamburgueria Valentins. Alô, Carlos! Gente, se você não conhece ainda o sanduíche lá da Hamburgueria Valentins, olha, precisa conhecer. É saboroso, é gostoso e eu a garanto, hein? E olha, vamos agora então pra soma da mais de 300. Nós aprontamos um bocado por lá. Foi aquela correria, eu fazendo as minhas, das minhas e o Atsu, né? Trazendo as imagens pra você. Então, vamos agora no comando dele, Renatinho. O bloco, a soma da mais de 300. Pois é, gente! A soma da mais de 300! A carnavalesca Manu! Essa soma é incrível, Manu! Essa soma é demais, Castro. É uma tradição da nossa cidade que sempre traz muitos foliões pra curtir a folia de momo na nossa cidade nessa segunda-feira de carnaval. Então vamos embora! Vamos ver! Olha aí, gente! Agora eu quero é ser preso com essas meninas maravilhosas! E aí, Maria, o carnaval da soma é incrível, Manu! Maravilhoso! Estamos aqui pra prender gente ruim, viu, hoje? Então vocês vão me prender, porque eu sou péssimo! Esse carnaval da soma tem de tudo e mais um pouco! Olha que menina linda! Ai, o que é isso? Linda você, maravilhosa! Carnaval da soma é maravilhoso! Só um dia, meu último dia de carnaval, muita folia! Bora, bora, bora! É a soma da mais de 300! Mulher maravilha! E aí, veio pra salvar o mundo! Vem, me ouçam pra salvar o mundo! Você tá tirando os bandidos do meu, do puço, ei! Tudo esse jeito! Eita, tá gostando do carnaval? Amando! Isso é uma tradição! Vai fazer mal ou vai fazer o bem? Bem, bem! Carnaval maravilhoso, não é isso? Ótimo! 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 Atenção, soma! Atenção, pessoal! Carnaval tem que ter rei, rainha e rainha também da diversidade! E aí, carnaval! E aí, carnaval, tá gostando do seu rei Mano pela terceira vez? Tô gostando muito, muito, muito animado! A soma é a mais de 300! E aí, Maria dos Navegantes? É a nossa rainha! E aí, tá gostando? Tô, tô gostando muito, a prefeitura arrasou, viu? É Xaira, não é Xaira? É! Rainha da diversidade! E aí, pra você, como é que é ser a rainha? Tá sendo incrível, na verdade! Obrigado a oportunidade da prefeitura, da Secretaria de Cultura, tá ótimo! E aí, carnaval também tem que ter! Lampião e Maria Bonita! Lampião e Maria Bonita! Marília Bonita! O meu nome? O meu nome é Lani Dantas! Você é da onde? De Natal, Rio Grande do Norte! É a primeira vez que vem aqui! Primeira vez no carnaval aqui! E aí, Lampião? Lampião é de Natal! Você tá mexendo com Maria Bonita? Não, não! Vai, morre! Calma, tem a cara! Vai, morre! Não deixa que o Maria Bonita, tá bom? Eu quero gol da soma! E aí, Lampião e Maria Bonita! E aí, Lampião e Maria Bonita! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. A soma continua maravilhoso com essa potência. E aí, potência? Você é o máximo das potências. E aí, potência máxima do Canaria Branca? Esse é uma potência, viu? E aí? A soma tá uma bomba, né? Ah, o Canaria Branca, sem a soma, não é o mesmo carnaval. É o carnaval de paz, de folia e de alegria. Com certeza, tá belíssimo. Muita gente fantasiada, curtindo o melhor do carnaval 2024. E vamos aproveitar pra fazer o cotidiano do povo, olha. Vamos lá, vamos lá. Esse é o Aflânio, Mesquita. E olha só, tá fazendo a Castro. A gente no escuro, já é bonito, imagina com a luz, né, potência? É isso aí. Vamos pelo povo, vamos pelo povo. E aí? Tá gostando do carnaval da soma? Ah, maravilhoso. E aí? Vamos lá. Aqui, ó. E aí, o carnaval da soma, porra? Adorando, adorando. Olha aí, galera. Bora, bora. Carnaval da soma, hein? Secretária de Educação, também, no meio da folia. Pode ensinar aí. É isso aí, no meio da folia. É muito bom, né? O carnaval da soma é muito bom. Ó, sim, vai maravilhoso. É isso aí, você. Tá gostando? Aham, muito bom. Fala aí, rapaz. Tá gostando? Aham. Aham, eu ainda gosto. Muito bom. Carnaval da soma. Uhul. Que barato, né, gente? A soma é muito legal. Essa irreverência. Essa... Essa é a coisa de todo mundo estar fantasiado. Esse ano eu não fui, não. Mas no próximo ano eu prometo, viu? No próximo ano eu vou estar fantasiado, como eu já fui, hein? Várias vezes, né? Agora eu senti falta, sabe de quem? Da Maria João, rapaz. É... A Rosana Starlight, né? Pois é. Não vieram participar. Estão viajando, né? Estão indo pelo Caribe, pela Europa. Enfim. Está uma turnê, hein? Então, gente, é o Carnaval de Paz, de Furia e de Alegria, né? Daqui a pouquinho tem Rogerinho aí, né? Então, fica ligado. Não sai daí, não. Eu quero já mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo aí, o glorioso Carlos, lá da Hamburgueria Valentins, né? E a galera do Açaí Sol do Bom, gente. Hoje é dia de você saborear o melhor para passar aquele calor, né, João Paulo? Pois é, o Açaí Sol do Bom, a galera está lá ligada. Muita gente saboreando, né? O Açaí Sol do Bom, tá? Olha, a gente vai a um rápido intervalo, mas a qualquer momento, o nosso repórter João Paulo vai entrar aqui ao vivo já, entrevistando a próxima atração aí, que é o Rogerinho, né? Então, é isso aí. Não sai, fica ligado. Em nome da JLM Instalações e Serviços Elétricos, meu amigo Leonardo Maiara, gente, se você ainda não tem energia solar, então, está esperando o quê? Bota logo a melhor, tá? Um abraço mais uma vez para o meu amigo, o empresário aí, o nosso querido Leonardo, né, Maiara, também o meu amigo Luciano, lá do Estaleiro Oneship e, claro, minha amiga Sibeli Cabildo, tá? Vamos para o intervalo rapidinho? A gente volta com mais novidades, mais atrações aqui no Carnaval de Paz, de Folia e de Alegria. E lembrando que amanhã já é o último dia. Amanhã tem sérgio e pimenta, hein, gente? Eu curto de montão. Amanhã vai fechar com chave de ouro, tá bom? Bom intervalozinho rápido, a gente volta já. Já pode tirar o pé do chão que o Carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E pra você, cliente Show, vem aí um encarte de Carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu Carnaval. Será ainda mais barato. Supermercado Show de Preço. Sua melhor opção neste Carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços, empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número um no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires, sorrisos com cuidado e modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada, preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante, criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu estava dirigindo sem habilitação O guarda me parou, olha só que confusão Eu fui multado e tomei a decisão Na autoescola Silva mesmo em habilitação Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca Autoescola Silva é a solução Pra você dirigir sem preocupação Autoescola Silva não tem comparação É você de carteira na mão Autoescola Silva A autoescola que mais aprova Ficamos na BR 110, quilômetro 1 Número 8 no Centro Areia Branca WhatsApp DDD 84 98884 4108 Venha para a melhor Autoescola Silva Mprint visual 3D O máximo em decoração pra você Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48 99120 3645 Mprint Faça o seu orçamento agora mesmo Tudo em decoração pra você Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell Encontre tudo em acessórios para o seu celular Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido Tudo em um só lugar Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo com os melhores preços da cidade Visite-nos e comprove Marlon Cell, sua conexão perfeita com a tecnologia Tchau 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 Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Map Park Hotel Aqui a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua No nosso restaurante oferecemos um cardápio variado com culinária regional Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos O Atlantic Map Park Hotel está localizado na praia de Upanema em Areia Branca Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços Telefone 849-9833-2675 Torcedor do coração, veste a camisa e faz a festa Vem para Alpino Mantos, a mais completa loja de artigos esportivos da cidade Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante e escolha a camisa do melhor time O seu Alpino Mantos está bem no centro da cidade Faça-nos uma visita e venha aumentar a torcida Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo Oferecemos serviços farmacêuticos Como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e até aplicação de brincos Encontre uma ampla variedade de medicamentos, produtos de perfumaria e itens essenciais para primeiros socorros Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar! Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento Com ofertas semanais para você economizar A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos E garanta descontos exclusivos Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas Drogaria Amorim A dose certa para a sua saúde Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca A loja S Araújo Que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas Sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma Ou construção com o melhor preço da cidade O piso ao teto é que você vai encontrar a maior variedade de produtos Para a sua reforma ou construção S Araújo e Companhia Limitada Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos Para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso Conheça nosso espaço e aproveite Açaí só do bom também vai até você Com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil Faça o seu pedido através do WhatsApp 84986365896 E aí Tchau, tchau. A Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendendo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia. Execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec, fazendo tudo com arte. Fala Super Conectados! Sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnaubais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a super promoção indicou fechou ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um super conectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos, conectando você à melhor experiência. Olha, estamos de volta trazendo informações, notícias. Olha, estamos aguardando a qualquer momento aí a entrevista com o Rogerinho. Mas hoje à tarde a gente inclusive vai reprisar agora uma entrevista que a gente fez lá com o subtenente Gilberto. também com a enfermeira Rita, né, que é a segurança e a saúde, né, para os foliões. E também um casal de Mossoró que está passando o carnaval aqui pelo segundo ano, né, é... Marisa e Felipe, casal de Mossoró, gente, estão adorando, gostando muito do carnaval. Então vamos trazer agora essas entrevistas importantes que a gente fez hoje à tarde lá na Praia de Upanema. Esse carnaval de paio e folia alegria, claro, em nome da Supernet Telecom, também do Açaí, só do bom e da JLM, instalações, serviços elétricos e da Drogaria Murim. A dose certa para a sua saúde e a Autoescola Silva, a autoescola da nossa cidade, viu, gente. Se você ainda não tem aí a sua carteira de motorista, não perca tempo, Autoescola Silva, tá? Então vamos lá, vamos ver esse bate-papo, foi bem legal, importante para a segurança, para a saúde e os turistas que vieram, que estão gostando do nosso carnaval. Carnaval de Areia Branca, de paz, de folia e de alegria. Estou aqui com o subtenente Gilberto, vou perguntar para ele aqui como é que está o nosso carnaval, como é que está aí esses, já há três dias hoje, né, como é que estamos aí em relação à segurança, como é que está em relação à tranquilidade do carnaval. Aqui, desde sexta-feira, que assumimos o controle da segurança, no carnaval aqui de Areia Branca, é tudo normalizado, sem ocorrência de grande vulto, e os suliões estão brincando sossegados e tranquilos, não está tendo nenhuma ocorrência demais. Essa tranquilidade dá um toque especial ao nosso carnaval, né, a prefeita Iraneide, nessa parceria com a Polícia Militar do Estado, e eu tenho certeza que para vocês também é muito gratificante, né, trabalhar dessa forma e ter, vamos dizer assim, ocorrência zero. Com certeza, é muito gratificante o apoio que a prefeita está nos dando e continuar, né, até o final, sem nenhum grande evento de ocorrência e tranquilizar a população que pode vir para brincar e se divertir com seus familiares e crianças. Rita e Camila aqui representando, Camila e Rita representando a saúde do município. Ô Camila, a saúde é importante, né, mas por enquanto está tudo ok, sem nenhuma ocorrência, como é que está o trabalho de vocês? Por enquanto está sem nenhuma ocorrência, graças a Deus está tudo em paz. Esse apoio da saúde, né, da Secretaria de Saúde é importante também para o Fulhão, né? Qualquer coisa que aconteça, vocês já estão ali, próximos para agilizar bem rápido, não é isso? Exatamente. Qualquer coisa que acontecer, a gente já está aqui pronto para ajudar. Você gosta do carnaval, Camila? Gosto sim. Como é que é? Trabalhar? Fica aquele gostinho de brincar? Como é que está isso aí? Não, no momento eu prefiro mais trabalhar. Carnaval de Areia Branca, estamos a poucos instantes aqui da saída do Arrastão, ou do Circuito Praia Centro, com Rafa e Pipo. Estamos aqui com Marisa e Felipe, da cidade de Mossoró, que vieram passar o carnaval aqui. Marisa, você está gostando do carnaval? É a primeira vez que vem? Não, já é o quarto carnaval que eu venho aqui para a Areia Branca, a gente sempre gosta de vim prestigiar aqui, devido a qualidade, a segurança, as atrações, então, sempre que a gente pode, vem para aproveitar o carnaval aqui em Areia Branca. Marisa, para você, as atrações estão a seu gosto mesmo? Está legal? Nunca decepciono, inclusive, grafite foi a atração principal que eu estava guardando e foi maravilhoso. E para Felipe, até agora, o que foi que lhe chamou mais atenção do nosso carnaval? A segurança, a organização, bem tranquilo também, estou gostando, é a primeira vez que eu estou vindo para o carnaval daqui, estou gostando muito, pretendo vir o próximo ano. Ainda é namorado ou já estão casados aí nesse clima de carnaval? A gente é casado, não é casado no papel não, mas a gente já é. A gente está morando junto, já. Então vamos lá no clima do carnaval de Areia Branca, gente, é isso aí, esse casal maravilhoso participando do carnaval de Areia Branca. Valeu, Marisa e valeu, Felipe. A gente se encontra, hein? Olha aí, gente, Marisa e Felipe, né? Estão aqui desde o sábado, estão gostando muito, dando nota 10 aí para o carnaval, para a segurança, e esse é bom, né? É um fator muito importante e a gente trabalhar com a segurança. E a gente parabeniza, né? A prefeita Irane de Rebouças, toda a equipe, né? De organização, o Márcio Rebouças, né? Então, enfim, para você que está em casa nos acompanhando, se não é inscrito ainda no canal, gente, se inscreve, que é importante para a gente isso aí, tá? Já somos mais de 21 mil inscritos, 21 mil e 300 inscritos lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscreve, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E olha, já está no ponto aí, produção aí? Então, aliás, antes da gente ir para o intervalo, a gente vai trazer algumas imagens assim que o arrastão saiu, né? A galera ainda estava chegando, mas a gente fez umas imagens lá do Rafa e Pipo, da galera que já estava começando a entrar no clima ali, antes de entrar, propriamente dito, ali no corredor, ali no beco do Upanema, como se diz, tá bom? Então, vamos ver mais imagens aí do carnaval hoje lá na Praia de Upanema, do Circuito Praia Centro, Rafa e Pipo, Rafa e Pipo, o Marques, né? Os caras são muito simpáticos, a gente conversou com eles, eles nos receberam muito bem. Então, vamos lá, vamos mostrar mais essas imagens para vocês. Música 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 Pois é, gente, então tá aí esses meninos bacana, né? Da Bahia, direto da Bahia para a Areia Branca, Rafa e Pipo Marques, ali hoje, eles estão em três shows aqui no Rio Grande do Norte, saíram daqui para a sul e para o dia, né? Então, a correria do artista, para vocês verem como é, né? Então, é bacana demais, né? E olha, isso aí foi só o início do arrastão, que a galera parece que só vai incorporando, vai chegando quando já vai se aproximando ali para subir na BR, né? Então, a gente viu ainda o número reduzido de pessoas, mas é claro que no final a gente correu para o centro, né? Para acompanhar a soma, né? Que como vocês já viram aí as imagens, olha, nesse momento já tem bastante gente lá aí no Largo Geral da Cruz, né? Então, foi muito bacana, tá? E mais uma vez aqui, parabenizar a prefeita que já estava no trio e vocês viram também aí nas minhas amigas Bah, que é a Gessilda, né? A Tilda também, a Natália, enfim, a família Monteiro que estava ali puxando aquela alegria na frente aí do trio do Rafa e Pipo, tá bom? Olha, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta bem rapidinho, trazendo aí mais notícias e a qualquer momento o show aí do Rogerinho, que com certeza está sendo muito aguardado. Rapidinho em nome do Açaí, Sol do Bom, da JLM e também da Hamburgueria Valentins. A gente volta já. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E pra você, cliente show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval. Será ainda mais barato. Supermercado Show de Preço. Sua melhor opção neste carnaval. Conheça JLM Instalações e Serviços. Empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para JLM Instalações e Serviços. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires, sorrisos com cuidado e modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada, preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente acolhedor e aconchegante, criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu estava dirigindo sem habilitação O guarda me parou, olha só que confusão Eu fui multado e tomei a decisão Na autoescola Silva mesmo em habilitação Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca Autoescola Silva é a solução Pra você dirigir sempre o buvação Autoescola Silva não tem comparação É você de carteira na mão Autoescola Silva A autoescola que mais aprova Ficamos na BR 110, quilômetro 1 Número 8 no Centro Areia Branca WhatsApp DDD 84 98884 4108 Venha para a melhor Autoescola Silva Mprint visual 3D Máximo em decoração pra você Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48 99120 3645 Mprint Faça o seu orçamento agora mesmo Tudo em decoração pra você Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell Encontre tudo em acessórios para o seu celular Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido Tudo em um só lugar Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo Com os melhores preços da cidade Visite-nos e comprove Marlon Cell Sua conexão perfeita com a tecnologia Música 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 Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Map Park Hotel Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos O Atlantic Mar Park Hotel O Atlantic Mar Park Hotel está localizado na praia de Upanema em Areia Branca Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços Telefone 849-9833-2675 Torcedor do coração Torcedor do coração, veste a camisa e faz a festa Vem para Alpino Mantos, a mais completa loja de artigos esportivos da cidade Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante E escolha a camisa do melhor time O seu Alpino Mantos está bem no centro da cidade Faça-nos uma visita e venha aumentar a torcida Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo Oferecemos serviços farmacêuticos Como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e até aplicação de brincos Encontre uma ampla variedade de medicamentos, produtos de perfumaria e itens essenciais para primeiros socorros Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento Com ofertas semanais para você economizar A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos E garanta descontos exclusivos Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas Drogaria Amorim A dose certa para a sua saúde Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca A loja S Araújo que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo para sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade O piso ao teto aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para sua reforma ou construção S Araújo e Companhia Limitada Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos Para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso Conheça nosso espaço e aproveite Açaí só do bom também vai até você Com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil Faça o seu pedido através do WhatsApp 84986365896 E aí E aí E aí E aí Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec, fazendo tudo com arte. Fala Superconectados, sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnalbais, Rio Grande do Norte. Fala minha gente, a todos vocês que estão nesse momento conosco, a gente agradece a cada um de vocês que está através do canal 152 também, é claro, pelo nosso canal no YouTube, a gente agradece. E a todos vocês que estão nesse momento no YouTube, salientar, a gente pede a colaboração de se inscrever no canal, compartilha com a família, todo mundo que está nesse momento em casa. Mas para curtir o Carnaval de Areia Branca, Renato, dá tempo de chamar a entrevista? Vamos lá, vamos chamar agora o bate-papo com ele. Eu tive há pouco tempo com o nosso cinegrafista, o queridíssimo Adson, para a gente poder falar com o Rogerinho, a segunda atração deste domingo no Largo de Geralda Cruz. Carnaval 2024, neste domingo, aqui no Largo de Geralda Cruz, estamos ao vivo nesse momento, Rogerinho, seja bem-vindo da Areia Branca, primeiramente. E olha cara, a programação saiu no último dia 21 de janeiro, quando teve o anúncio, quando anunciou a sua pessoa em particular, a nova geração do TikTok em especial, foi ao delírio, e isso mostra o seu crescimento em especial nas plataformas digitais. E aí, boa noite a galera de Areia Branca, obrigado pelo carinho todo mundo aí. Paz, a galera me acompanha demais, né mano, a galera do TikTok, já fiz várias, uma vez eu fiz um show no shopping, pra anunciar outro show meu que ia ter lá na minha cidade. Muita criança, mano, mãe, ah, eu só vim por causa do meu filho, meu filho queria muito ver você, minha filha queria muito ver você. Então, tipo assim, a geração nova hoje, a galera do TikTok, até mesmo das academias, acompanha o Rogerinho, graças a Deus, mano. E eu tô muito felizão de estar aqui com vocês hoje, pela segunda vez em Areia Branca, de muitos, é isso aí. É o Xuxo, podemos dizer assim? O nome é o Xuxo. E cara, interessante também, inclusive até minha sobrinha, né, tem 12 anos, vai estar aqui presente no show, né, então, como é que tá a programação do carnaval? E tocar no carnaval, como é essa peculiaridade de estilos e poder demonstrar todo esse talento no palco? Rapaz, é uma correria, carnaval é uma loucura, né, também de show, de sono, de estrada, não entra ônibus, tem que ir de barco, de carro. Então, tipo, essa é uma correria que a gente tá vindo de 10 shows do carnaval, né, e correria, e é desse jeito. Um abraço especial, estamos ao vivo nesse momento, quem está em casa, nos acompanha nesse momento aqui, daqui a pouquinho você está subindo no palco. Alô, família de Areia Branca, daqui a pouco tem o Rogerinho no palco, o producinho do Rogerinho vai começar. E ela pode, oi pode, oi pode ser, e ela pode. Só vocês vão soltar a voz, vai. O Didi, o Didi, quando eu contate o AT3, elas vão jogar, vai. Um, dois, três. Só balançando, 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 Eu tô tapando essa sua borda do, eu tô tapando a boca Eu tô tapando a boca Eu tô tapando essa sua borda do, eu tô tapando Eu tô tapando a boca, eu tô tapando a boca Eu já tô preparado, beck volado, tem só lá com cordão Coloquei o melhor perfume pra vocês, bebê Vai! O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão O pai tá bonitão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Hoje eu só taco, taco, taco na novinha Hoje eu só taco, taco, taco na novinha Hoje eu só taco, taco, taco na novinha Hoje eu só taco, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Oi, taco, taco Esse morango, taco Taco, taco, esse bordão bebê Taco, taco, esse bordão Taco, taco, esse bordão Boa noite, Jaria Branca! Só quem tá feliz, tira o pé do churro Ai, Scooby! E a Rogerinho! Ai, bebê! Tem alguma morena gostosa hoje aí, família? Só vocês, vá! Cinderela, vem buscar sua alergia Vem terminar aquela cachorrada com o seu pé Cinderela, vem buscar sua Vem terminar aquela cachorrada Só vocês! Só novinha quer marquinha Tá noidinha na batalha criminosa Te pega de frente, você Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer marquinha no pescoço Tá noidinha na batalha criminosa Só vocês, salta a voz, ó! Porém, na gostosa Tem um paraíso embaixo do E pela estrada fora No banco da frente Ela faz umas paradas de Tá, oi! E oi! E ela não quer ganhar flores E ela não quer mais amor E só a cama que eu vou sentar Ai, ai, ai! E oi! E ela não quer ganhar flores E ela não quer mais amor E só a cama que eu vou sentar Ai, ai, ai! A mulher que tá soltando Faz barulho, aí, fã! Joga, Brasil! Só vocês, salta a voz, ó! Quer de novo, quer de novo, quer de novo Tá noidinha na batalha criminosa Te pega de frente, você Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer marquinha no pescoço Tá noidinha? Eu vou desligar o microfone Só vocês, salta a voz, ó! E vou E pela estrada fora No banco da frente Ela faz umas paradas de Salve! E oi! E ela não quer ganhar flores E ela não quer mais amor E só a cama que eu vou sentar E oi! E ela não quer ganhar flores E ela não quer mais amor E só a cama que eu vou sentar Ai, ai, ai! Joga pra cima, joga pra cima, escubinho! Escovinho! Zero oito cinco Joga pra cima! O que as bebês já tá fazendo O hype nada louca tá descendo Com o dente na boca mostrando O seu talento O que eu tô vendo O que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Só quem tá feliz Joga as moças em cima Joga as moças em cima Só vocês enquanto Falta a voz, ó! E vai ser chucu, chucu, chucu Nela O chucu, chucu E vem só a cana da raba Falta o chão, falta o chão, vai! O chucu, chucu, chucu Nela O chucu, chucu Nela E vem só a cana da raba Boa, chão! E lente, lente, lente E acelera o lente E vou fazer tremer E vai ser chucu, chucu O chucu, chucu E vem jogando a raba Joga pra cima, escubinho Funciona o do sucesso, vai! E só quem tá feliz Tira o pé do chucu Vai, alembro! Só vocês, só da fã, já! E as bebejas atadas Com a empinada louca Tá descendo no Com o dente na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Energia positiva Joga as ruas, vamos em cima E só vocês, só da voz, já! E vai ser chucu, chucu, né? O chucu, chucu E vem jogando a raba Balançando, balançando, vai! O chucu, chucu, né? O chucu, chucu E vem jogando a raba No chão, no chão, vai! E lente, lente, lente E acelera o lente E vou fazer tremer E vai ser chucu, chucu O chucu, chucu E vem jogando a raba Escovinho! O soninho do sucesso, papai! Joga pra cima Joga pra... É o Rogerinho! Só quem curte o Rogerinho e o Safadão Faz barulho aí, família! Chegou na minha cama com barra de ban Pois mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinado Só se vou ver uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo Vixe! Tô entendendo A malvada Ela chonou na bota Bota, bota, bota Tadinha, sabe? Chonou Rapaz, Sobral tá em todo lugar, né? Botei de ladinho Botei atrás e na fé Que bota da louca Que bota da de pé Ela chonou na bota, bota Vai no chão, vai! Vai, vai! Chonou na bota, bota, bota Botei de ladinho Não botei atrás e na fé Que bota da louca Descobinho! O sorrinho do sucesso Mas não vinha saliente Já lembra Que é o Rogerinho Quem sabe, solta a voz Vai, solta assim, solta assim Chegou na minha cama Com barra de ban Foi, mandou a ideia Falou! O que aconteceu Que ela tá querendo Bicho, ó! Tô entendendo, tá? A malvada Eu vou desligar o microfone pra vocês, lá Ela chonou Botei de ladinho Botei atrás e na fé Que bota da louca Que bota da de pé Ela chonou na bota, bota Vai no chão, vai no chão Chonou na bota, bota, bota Botei de ladinho Botei atrás e na fé Vem que bota da louca Quem tem amigo, cachaceno Faz barulho aí, fã É o Rogerinho Quem tá feliz, faz barulho aí, areia branca Acho que eu conheço esses sons Quando você vai embora Minha vida E querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente E sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente Sem você Vou te machucar daquele jeito que a gente gosta E vem, devola Devola Vou te machucar Joga pra si E tem meu coração Vem me dar tesão E gatinha só E tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vai, 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 vai Só o pé de lujo E a Rogerinho Solta a voz, ó E quando você vai embora E me Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Sua melhor posição Me dá muito tesão Se envolve nega e não para Mas eu vou te encontrar Fazer o bracinho pra esquerda O bracinho pra esquerda Vai Só você Vou te machucar daquele jeito que eu gosto Da minha vontade Todo mundo vai tirar o pé do chão Vai Tira Tira Só você E gatinha só Nem sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar E tem meu coração Vem me dar tesão E gatinha só E sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar E tem meu coração Vem me dar tesão devagar Oh 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 Rogerinho Boa noite Aria Branca Ai família, estou feliz demais Estar aqui com vocês, de verdade Essa festa especial no carnaval Ai, obrigado de verdade Rogerinho já esteve aqui também Uma vez, em Aria Branca Hoje estamos aqui Ajeitando a galera, botando pra dançar Só quem curte Rogerinho Faz barulho aí Joga pra cima, Arielson Vou colocar ela na minha garupa e fazer igual que é do grau Puxou, raspou, empenou, foi pau e tchau Puxou, raspou, empenou, foi pau e tchau E perdida no balenar por amar Oi pai dela nem sonha Oi que a filha é bandida que faz sacan Eu saio com as amigas, só chega mais E só chega mais tarde E o que, menino? Gostosa toda de amanhecer o dia Ela só quer ser Se aí o sinto quer, vá, vá, vá Você tá na pele com crema, tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma, toma Ela pede cobrinha, tapa na raba Na hora que ela quer Joga pra cima, Rogério, joga, joga, joga Toca o trompete e escubir Gostosa toda de amanhecer o dia Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Falta o trompete e escubir Onde? Depois que sentou com o botão não quer sentar pra gente Com fã de arme Com fã da cama ela sempre quer mesmo Bala no copo, tem muito maneiro Sonsorra no fogo, isso mexe com frente Durante bola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba E ela senta pra caralho Gosta do jeito vantando Hoje eu senta por cima da maca, volgara te olhando De costa, cara de safada Fichando essa pila de fico manhada Choga pra si! Choga pra si! Hoje eu senta por cima da maca, volgara te olhando De costa, cara de safada Fichando essa pila de chamo não deu fogo de59 Felipe Vint, não para, me arranha gostoso, não para Me soca de novo, não para, não para, não para Fichando essa pila de fico manhada, chamo não deu fogo de59 Vai beber carnaval chegou, Carnaval chegou Tá tendo disputa pra botar na pipoca Joga pra cima, joga pra cima Vira feliz, faz barulho, aê Joga pra cima, joga pra cima Esse vídeo eu vou tirar depois Que onda é essa, eu tô loucão de prazer Que onda é essa, eu tô loucão de prazer E tá ok, tá goçosa, então joga tudão Mãe vem que vem, outra vez, senta pro chefão Bota a maior pressão, bota a bactéria doer Que que é esse teu? Então, então Toma vagabundo Toma vagabundo Toma vagabundo Toma vagabundo Toma vagabundo Ela gosta de pôr enxaltar pelo dela Ela tá para a bunda de fim Ela gosta da pegada forte Fala de amor, ela bate na urância Eu vou perguntar e vocês me respondem Vai, vai, vai Posso botar? Pode Posso socar? Pode Posso botar? Pode Novinha o que tu quer Eu quero que tu Tira o pé do chão Se alguma coisa acontecer Você senta com a dor Você senta Você senta Você senta Travada a saudade, vai, vai Então se prepara que hoje eu vou te dar De rebola dos coxos, o moço pode dar O paredão tá tocando Rogerinho tocando Estupinho tocando Se alguma coisa acontecer Você senta Você senta Você senta Travada a saudade, vai, vai, vai Então se prepara que hoje eu vou te dar Você senta Você senta Você senta Vai, Marlinho, você Ficou bonito Tessa roupa Não que você não seja, né? É o Rogério Deixa você ver A gente vai voltar Mais uma vez Vai durar o mês de feira Você sabe do que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma Até que ela quebrou De tanto bota a lenha na fogueira Mas sem uma proposta Indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor, vai Vai ser melhor pra gente Eu tô Que só amor de cama e mais nada além disso Que cê me usa e depois cê vai E eu tô precisando é disso De uma recaída É Que só amor de cama e mais nada além disso Que cê me usa e depois cê vai Que cê me usa Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima E você sabe do que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma Até que ela quebrou De tanto bota a lenha na fogueira Mas sem uma proposta Indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor Areia Branca Solta a voz do coração Só você Solta a voz comigo aí Vai Só você Eu tô precisando é disso Que só amor de cama e mais nada além disso Que cê me usa e depois cê vai E depois cê me usa e depois E depois E depois Ai, Ariel, sou Bota aquele solinho, vai Arrochando, arrochando, arrochando Sou você Cata não me leva a mal Eu sei que sou um cara legal E não sou fácil de aturar E não quero ver E gosto muito de te ter Sendo ali só com você E sabe que se provoca E não vai te preparar Aperte o cinto que a viagem já vai com Assina o contrato É proibido Joga as duas, as duas em cima E senta com força E mete a dor A sua louca Beijando a sua boca E fica menina Senta por cima E que eu tô no clube Rojarinho te ensina Descendo com força E mete a dor A sua boca Beijando a sua boca E quem que a menina Senta você lá E canta no fundo Rojarinho te ensina Joga pra cima, joga pra cima Ó meu bem, ó meu bem Deixa eu ver Gosto muito de te ter E lendo a dançar com você Quem sabe que eu sei provocar E não pede pra parar Aperta o cinto que a viagem Já não encontrei Assina o contrato Maria Branca São vocês, são vocês Vai, vai, esculpe Rojarinho te ensina Me senta com força E mete a dor A sua boca Beijando a sua boca E quem que a menina Senta você lá E canta no fundo Rojarinho te ensina Me senta com força E mete a dor E a sua boca Beijando a sua boca E quem que a menina Senta você lá E canta no fundo Rojarinho Vai, Arias Vai, vai, Arias Joga pra você Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dar muito ortezão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito O bracinho pra esquerda O bracinho pra esquerda Vai Rebola, vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Da minha contagem Todo mundo vai tirar o pé do chão Rebola Tira 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 o pé do chão Tira 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 Se quiser Se quiser Joga a mãozinha Todo mundo Joga a mãozinha Joga a mãozinha Isso Joga a mãozinha Isso Joga a mãozinha Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Isso, isso Balança, a galera do Fudão E o céu para de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Tira o prédio Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco, chorar Ipi nessa bunda Vai no chão, vai, vai Ipi, nipi nessa bunda Então tô sentada, sentada Ipi, nipi nessa bunda Só casco a vaca, bunda Senta devagar Senta, sentada devagar Senta na cadeira Ai, bebê Tira o patão pra jogar Tira o patão pra jogar Vai, ipi, nipi nessa bunda Ai, ipi, nipi nessa bunda Ai, ipi, nipi nessa bunda Ipi, nipi nessa bunda Ipi, nipi nessa bunda Piranha viciada Piranha viciada em peru Vai, Ribeirinho É que o povo se tira Só porque a gente se juntou A pena se juntou Né, bebê? Vai me perdoar, meu amor Em uma só voz Só vocês, ó Vamo ligar o flash do celular aí Vamo ligar o flash do celular Vamo ligar o flash do celular É o ano sem transar nessa porra, hein Acende o flash, acende o flash Isso, acende o flash Vamo deixar isso aqui tudo iluminado Acende o flash, acende o flash A galera do fundão A galera daqui na frente Isso, só você Eu implorei pra voltar Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Tira o pé 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 Dizendo que tá com o salto Tira o pé 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 Carnaval chegou Bebe Esperei tanto por esse momento Na palpiceia Limpi no bumbum É do nosso jeito Na palpiceia Limpi no bumbum Alô? Alô, quem é? Ribeirinho? Alô? Oé, Fungenta O que tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos rolar na praia Mostra o zão Praia da Barra Já é Então vai te buscar, valeu? Valeu Então, fui Tira o pé do chão 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 Alguém ligou pra mim Calma calma Calma, calma Climba Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar Carcerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim E vou parar pela rabiola, assim, assim Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão A segunda, sexta, esporro da escola Saba, saba, de domingo Eu salto pipijão Então dança, vai, vai Dança com a tranca Dança com a emoção Eu? Eu sou o Diora Tadano Tira o pé do chão Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero crer Olha, eu sou o Rogerinho, por quem eu tô de bobeira Dá um grito aqui no baile, a mulher que tá solteira Olha, eu sou o Rogerinho e tu se nega aqui na minha Dá um grito no baile, quem tem amiga galinha Olha, eu sou o Rogerinho e eu falo desse jeito Dá um grito aqui no baile, quem tem amigo, que acha assim Joga pra cima, ali Pará, 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 pará Oxi, parou por que bebê? Joga Abatida mais um só-se no bracinho Vai Vai E sabe aqueles dias que tu acorda de ressaca amanhã Foi muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e as cachorras E é o dia, e é hoje E a tomou conta de mim por inteiro Eu saio, eu saio com DJ dentro do sul Rodney e o escovo Rodney pode não Foi na 4, 4, 4, a gente Foi esse energético, quanta mulher foi E o bagulho tá sendo Joga pra sim, joga pra sim Vai camisinha, vai camisinha E é o dia, e é hoje E a tomou conta de mim E assim, eu saio com DJ dentro Vai camiseta, aquela virada Foi na 4, 4, 4, a gente Não foi na altura, jogou aonde? E o bagulho tá sendo Vai rolar Tampá, tampá na panamá Tampá na panamá Tampá na panamá Joga, tampá Tampá na panamá Ariel, eu sou Segura Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal A saúde, ó, feita a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E tem café Mas prefiro anchar Que é pra relaxar Que te deixa louca Eu gosto quando você fica louca E dá pra sonhar Fica toda só Não faz gracinha pra tirar a roupa Deve você me incomodar a porra E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Sei que toda noite Se a vida sem graça E eu não sei quem inventou A voz de um bifão E outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipótese Eu não queria história pra contar E quando eu te vi Eu tava bem Pra te agarrar Faltava Só isso aqui, ó A doce, o uísque, água de coco A poção de êxtase do seu corpo Só vocês, vai, vai, vai E qual é E quando você perdeu meu sinal E tá na hora de meter o pé Pra minha casa Pra onde? E não é pra ir pra marcar Você já sabe qual é Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir Fala pra mim, fala É gente que vem bacana me esperando Eu não posso me distrair E fala, tem que te machucar Eu tenho, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu sou muito levado aqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu desapego, se eu te nego, eu tenho que decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu sou muito levado aqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Agora eu vou sumir É, eu tenho muita grana me esperando Eu não posso me distrair Não, só nove Isso, eu me Descarros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Eles me Eu fico falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na caça Eles me Acabou essa guerra Para de graça Nós que fechou o quadrado É, o crime não creme O que tu fazer? Nós gosta de jogar Tem vários com barra de brava Então brota na pista Sabe que é um campo minado Deixa eu fazer uma pergunta A tentou com o patrito É que eu te deixo apurado Eu parei de fazer música de amor Só que tu está E quando a mãe tem crescência Você vai falar Seu pai, ele é bravo Quando eu vou na pista Várias conquistas Acostumado com a menina Quero bancada Não burro Super no chão E Deus é meu guia Cabelo enrolado Chinelo no pé Sabe que é um pico de cria De roupa De roupa são Nós corta e joga Pega essa pista linda Vai entrar no banco Não se pegue Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia 10 carros guardados Na minha garagem Pensando que eu fiz Eles vim Oi, fica falando muito Na internet Meus criantes pegam o tiro E eles te Eles te ganham Vai, vai, vai 10 carros guardados Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa E eles vim Oi, fica falando muito Na internet Meus criantes pegam Dinho Ultrazão Ai, bebê Quem já sofreu de amor Faz barulho aí, família Não vale mentir Não vale mentir De verdade Quem já sofreu de amor Faz barulho aí Quem quer que o seu ex Vá pra puta que pariu Faz barulho aí Vai começar o TBT Do Rogerinho Quem tá bebendo Levanta o copo Levanta o litro Levanta, levanta Isso Todo mundo que tá bebendo Levanta o copo Levanta Só vocês vão saltar A voz comigo aí Só vocês, ó Perdoa Perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Só por um instante É só a respiração Desculpa Desculpa Sei que tô quebrando Nosso justo Vem mais no coração Fez eu pra te dizer Que eu estou morrendo É tanta saudade Morante em meu peito E tá bebendo Só vocês Solta a voz E vida Meu sonho de viver na vida Devolva-me errar Mas sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são E as noites E as noites me trazem A dor desse amor Eu queria Queria te dizer Que hoje sou bem Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morante em meu peito Só vocês Só vocês E vida Os dias quentes são Tão frio E as noites me trazem E se eu dissesse Que tá tudo bem Eu estaria A marca de som da aliança Do meu dedo mostra Que ela me deixou temer Os germes Na flor e ainda tem O cheiro de xampu Na mente ainda tem Ela usando aquele Bebidoso Por isso Em homenagem Em homenagem A saudade Que eu tô Que jurou na minha cara Que a gente Não tem mais vontade Essa gelada Eu vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô Se ela não voltar Pra mim Esse mandão Pode acabar Agora Acaba hoje Acabou E o Angelinho Ao vivo e a área branca Tudo bem Eu estaria Mentira Pra você A marca de som da aliança Do meu dedo mostra Que ela me deixou temer Você Tá recente Tá recente Na flor e ainda tem O cheiro Quem tá bebendo Levanta o copo Quem tem amigo Cachaceiro Levanta o copo Abraça o seu amigo Da cachaça Abraça a sua amiga Da cachaça Salva você E salva a voz Por isso Hoje eu tomo Em homenagem A saudade Que eu tomo Não tem Não tem mesmo Nessa gelada Eu vou beber Em homenagem A saudade Que eu tomo Pra mim Se ela não voltar Pra mim Esse mundão Pode acabar Agora É o Marlin Demetendo o Rogerinho Quem sabe Essa salta a voz Comigo aí Família Maria Branca Demetendo o Rogerinho Quem sabe Essa salta a voz E para Não falar Que solteira Você tá bem melhor Nós terminamos Fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepara pro pior Quando você ver O tamanho da sua cama Vai se perder Num labirinto Traus de correr Vai dar de cara Com o passado Vai De pouco a pouco Você vai ver No seu sorriso Desapai E ninguém comemora Quando perde o amor E daqui a pouco Só cabe Escrever E eu já vou ter que superar Do amor E a E a Preparar E não De solteira E que solteira Você tá Nós terminamos Nós terminamos Fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepara pro pior Quando você ver Quando você ver O tamanho da sua cama Vai se perder Num labirinto Traus de correr Vai dar de cara Com o passado Vai doer Vai doer Vai doer De pouco a pouco Levanta o copo Levanta o copo Levanta o leito Solta a voz E ninguém comemora Quando perde o amor E daqui a pouco Só cabe E aí E amor E olha só você Depois de me perder E veja só você Que pena Você nem quis ouvir Você nem quis saber Quem fez o meu amor Que pena Que pena E hoje E hoje é você Que não sou eu Que não te quero O meu coração já tem E aí Você pode fazer Enquanto você canta Eu bebo Vai, vai, vai Eu bebo Eu bebo Eu bebo Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Essa mulher enlouqueceu E eu deixo Ela pirou de ver E eu vou só dizendo Vai, vai, vai Vai no cavalinho Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima No cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Pode sobrar Segura gatinho Se não vai sair do gato Bota aqui Bota aqui Bota aqui Olha, segura gatinho Se não vai sair do gato Vem de ré, vem de ré, vem de ré Aí, aí, aí E eu vou só dizendo Vai, vai, vai Vai no cavalinho Pega pra cima, pega pra cima Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha o poto aqui Poto aqui Poto aqui Poto aqui Olha a segura Alô, pra sobrar Olha o poto aqui Poto aqui Poto aqui Poto aqui Olha, segura gatinho Você não vai sair do gato É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelou Unha tá ok Subra, segura ok Vai, bota no bailão Pro desespero do seu Bota no bailão Pro desespero do seu Bota no bailão Pro desespero do seu E a caneta tá vendo Só vem de luz Olha a metralhadora E tra, 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 tra As que comandam vão notar Oi, tra Oi, tra, 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 tra As que comandam vão notar Vai, tra, 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 tra Oi, tra, 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 tra As que comandam vão notar Pouro Póquipe Póquipe Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que eu Vou ficar aqui imaginado Tudo que a gente pode fazer O Centone é bolado Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o meu modelo é teu Então vem pra cá Que naturalmente vai acontecer Porta a mãozinha na parede Pede com maldade, toma pó Porta a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Que pó Tu vai tomar Sem pó Tu vai tomar Sem pó Bota a mãozinha na parede Que eu te dei Pede com maldade, toma pó Que pó Bota a mãozinha na parede Que eu te dei Pede com maldade, toma pó Que pó Manda a parede Manda a parede Pong, toma Pong, toma Pong, toma Tá aqui imaginando tudo que a gente pode fazer O Centone é bolado A gente mora pertinho Então vem, bota a mão, bota a mão, vai Bota a mãozinha na parede que eu te dei Pede com maldade, toma poque Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque Manda a parede, poque, poque Manda a parede, poque, 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 poque Vem no poque Tá chegando não Não é isso que eu vi Vai Parnaval chegou Areia branca Todo mundo vai tirar o pé do chão, vai Olha pra frente, pra frente Isso Olha pra frente, pra frente Olha pra frente, pra frente Eu disse que dança é legal, todo mundo quer fazer Esse carnaval você vai aprender Você quer? Come aí, swingueira pra Você quer? Come aí, swingueira pra Eu disse que dança é legal, todo mundo quer Esse carnaval você quer aprender Você quer? Come aí, swingueira pra Você quer? Come aí, e aí? Me pega na cabeça Olha pra frente, pra frente Eu vem a cabeça Eu vem a cabeça Ai, ai, ai Olha pra frente, pra frente Tudo tipo um pirão É um trabalinho, mano Olha pra frente, pra frente Eu vem a cabeça Olha pra frente, pra frente Segurou, 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 segurou Acelera, 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 vai, isso, isso, vai camisinha, isso Eu disse, passa, negão, passa, lourinha, quero ver você passar por debaixo Eu disse, passa, negão, passa, lourinha, quero ver você passar por debaixo Vai, e vai, e vai, e passando E vai, e vai, e vai, e passando E vai, e vai, e eu também vou Esse aí Passa, negão, passa, lourinha, quero ver você passar por debaixo Passa, negão, passa, lourinha, quero ver você passar E onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Você é a dancinha do Léo Benz Só ele que tem De São Piano Vinal Vou te pegar Tem que aprender esse moleque comigo É, tem que aprender comigo E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda Vem assim, vem assim E olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Os passos vão ficando lá no alto Do seu pai na brincadeira da tomada E olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Os passos vão ficando lá no alto Do seu pai na brincadeira E aí, aí, aí Põe a mão direita E desce, roladinho Bota, 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 bota Então acaça, 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 acaça Acaça, acaça, acaça E desce, H E desce, H Acaça, acaça, acaça E desce, H E quem gostou dá um gritar Vai O Superman O Lex, o Flutu e o Coringa E aí, Superman O Lex, o Flutu e o Coringa E aí, a liga da justiça toda dominada E areia branca Foz, foz, mulher maravilha O Superman Foz, foz Foz, foz O Superman Foz, foz O Superman Foz, foz Mulher maravilha Foz, vai Foz Foz, foz Mulher maravilha Tô com o Superman Foz, foz Mulher maravilha Tô com o Superman Foz, foz Foz, mulher maravilha Tô com o Superman Foz, foz E você é minha maravilha E eu sou seu Superman O swing do Rod Bama Quero ver você Você é minha maravilha E eu sou seu O swing de areia branca E aí A liga da justiça toda dominada Tiro o pé Foz, mulher maravilha Foz, foz O Superman Foz, foz Mulher maravilha Tô com o Superman Segura, segura Vai E chegou o mulherão da flor Que você respeita Tá louca, tá solteira Tá pra onda Poderosa Poderosa, cheirosa Sabe o que quer De quem segura essa metraladora E deixa E deixa Ela passa Maravilhosa Maravilhosa Abaixa Seguindo, segura, segura Segura, segura Segura, segura Pim de papara Maravilhosa Camise Camise Aqui não saiu esse Pim de papara Provo Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E aí E meu bem, joia seu corpo em cima do meu, você tá querendo Que agora seu corpo vai ficar melhor E meu bem, joia seu corpo em cima do meu, você tá querendo Que agora seu corpo vai ficar melhor E assim, em prática eu vou E assim, que tá que tá bom demais Você, sai da pé Ai, tô na cabeça e rala, tô na cabeça e rala Chama, chama Vão na cabeça, senhora Vão na cabeça Segura, segura Quem gostou dá um barulho, aê Ribeirinho Só tem tu, Ribeirinho É, que passa, né? Baixa demais, bora Desculpe Ô, joga Joga, né? Elas querem sentar pra nós O que nós é envolvido Envolvindo vaga Que senta só pra banda Elas querem sentar pra nós O que nós é envolvido Envolvido vaga nada Que senta só pra banda Que senta só pra banda Morenim, 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 morenim Morenim, safado, marido, cheiroso Elas querem sentar pro Rogério que pagou Morenim, safado, marido, cheiroso Elas querem sentar pro Rogério que pagou Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Elas querem sentar pro Rogério que pagou Senta, vai Senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Rogério que pagou Música Bora potência Elas querem sentar pra nós O que nós é envolvido Envolvido vaga nada Que senta só pra banda Elas querem sentar pro Rogério que pagou Música Senta, vai Senta, vai Senta, bem gostoso Elas querem sentar pro Rogério que pagou Quem tá gostando faz barulho aí bebê Ai gente foi bom demais estar aqui com vocês hoje galera de Areia Branca Esse carnaval gostoso Tem outro bando depois daqui? Tem? Thiago Freitas? E beijando na boca A pessoa com uma pessoa que não é você Calma vamos deixar pro homem cantar Não é não? Só tem tomar ali o resto Oi meu amor Quer meu lito? Obrigado Obrigado Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Oi quando chegou o mês de junho acende logo E é um porra com pagode domingo Oi quando a fumaça subiu, 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 subiu Carolina 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 fight on Carolina fight on Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pé pé Tu com fogo... Oi viva São João Fogo no pé pé Fogo no pé pé Ela espera o ano inteiro pra chegar o Sancho Foi quando chegou o bebê É o porra com o pagote também Foi quando a fumaça Tô com fogo na madeira Tô com fogo na madeira Tô com fogo na madeira Tira o pé do chão Tira o pé do chão Foi quando chegou o pé do chão Faz barulho Aê! Ai, areia branca, vã demais Cê quer descer prefeitura? De areia branca, obrigado De verdade, de coração Vamos terminar do jeito diferente? Vamos Vamos terminar do jeito diferente, isso Perdido na putaria Convarecendo Fazendo sacanagem Perdido na cachorrada Só se beijar Não tô valendo nada, então joga Foi balançando, balança, balança Esse popô, então Jogue-se, popô, bebê Jogue-se, popô, bebê Jogue-se, popô, nenê Jogue-se Ai, 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 ai Do fudocinho do Rogerinha Quem vai fazer bala? Do fudocinho do Rogerinha Quem vai fazer bala? E ela pode, e pode, e pode ser E ela pode, e pode Só vocês, só vocês, vai O DJ, o DJ Quando eu cortar de um até três Elas vão jogar, vai Um, dois, três Só balançando, 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 balançando Eu tô tá bom nessa sua borda do Eu tô tá bom na borda do Eu tô tá bom na borda do Eu tô tá bom nessa sua borda do Eu tô tá bom na borda do Eu tô tá bom na bunda Ah, potência, potência Já tô preparado, beck bolado Tensa, né, com cordão Coloquei o melhor perfume pra vocês Vai, o pai tá bonitão O pai tá cheirosão O pai tá bonitão O pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha Hoje eu só taco, taco, taco na novinha Hoje eu só taco, taco, taco na novinha Hoje eu só taco Vai no chão, vai, 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 vai Taco, taco Esse bordão Taco, taco Esse bordão bebê Taco, taco Esse bordão Taco, taco, nesse bordão Quem gostou do show do Rajarinho faz barulho, aê Valeu, alea branca, valeu, tamo junto É o Rajarinho Tchau, tchau Tchau Olha aí gente, acabou agora o Rajarinho A galera curtiu de montão, viu Pois é, o cara é bom, hein Uma alegria intensa, aquela música Que não deixa ninguém parado Principalmente a galerinha jovem, né Que curtiu muito de montão, né E agora falta o Tiago Freitas Aqui é pouquinho, né Então vamos aí finalizando Falta uma atração, né Pra finalizar aí a terceira noite Do nosso carnaval, tá E já convidando a galera Porque amanhã tem mais, né Amanhã no Circuito Praia Centro é Como? Dan Ventura Dan Ventura, o cara é bom também, né E vamos ter aqui no palco, gente Uma das atrações É o Serginho Pimenta, né O cara realmente espetacular Que tem história pra contar No Carnaval do Brasil No Carnaval do Rio Grande do Norte No Carnaval da Bahia, né Então amanhã Serginho Pimenta Que eu gosto demais, hein Olha, não esconde ninguém, tá Então, pra você que tá aí Ainda sintonizado, né Na TV Aria Branca A minha galera lá do Açaí Só do bom, grande João Paulo A sua família aí, né Em nome de Maria Clara Quero abraçar as meninas aí, né Então, todo dia É dia de saborear o melhor O número um, né Então, hoje já tivemos Muita festança Como eu costumo dizer aí, né Sobre o Carnaval da Aria Branca Essa diversidade de blocos, né Hoje nós estivemos lá no No Carnaval dos Doze Fomos pra praia Fomos pra Soma Estamos aqui ainda, né Já são Que horas aí, hein Açaí, que horas aí São Meia-noite e quinze Meia-noite e meia, né Começa É o Tiago Freitas, tá, gente Então, ó Mais uma vez Um agradecimento De coração Aos nossos parceiros, né A Pizza Mania Mais uma vez A JLM Instalações E Serviços Elétricos Gente, vem com surpresa aí, hein Minha amiga Maiara e Leonardo Sempre inovando E lembrando que amanhã O supermercado de surpresa Vai estar aberto, né No último dia do Carnaval Até as treze horas Mas quarta-feira É normal, tá bom Então a gente vai chamar Um intervalo Você vai aí Tomar aquela aguazinha Porque ainda vai ter O Tiago Freitas, né Pra fechar Essa terceira noite Do Carnaval da Aria Branca Mais uma vez Agradecer aí A Prefeita Iraneiro de Rebouças Toda a sua equipe, né Marcinho Rebouças E olha, gente Não sai daí não Porque a gente volta já Ainda tem muita gente aí Que, ó Tô vendo aqui No nosso monitor Tá lotado ainda O Largo Geral da Cruz, tá Então Sem mais delongas Sem Lero Lero Nem VK Que eu também quero Vamos ao intervalo A gente volta rapidinho Fala Superconectados Sejam bem-vindos A Supernet Telecom Somos a provedora De internet mais ideal Da Costa Branca Para você Sua família Ou seu negócio Sempre oferecendo A melhor qualidade De serviços Para milhares de clientes Atendemos Nas cidades De Areia Branca Grossos Porto do Mangue E Carnalbais Rio Grande do Norte Nossa empresa Investe cada vez mais Em novas tecnologias E monitoramento Garantimos Os melhores equipamentos Para que Nossos clientes Tenham a melhor experiência Atendimento de qualidade E agilidade Você encontra Aqui na Supernet Na Supernet Você encontra Várias ofertas E promoções Como a super promoção Indicou Fechou Ganhou Ao indicar um amigo E ele contratar Um plano conosco Você ganha um mês Grátis De internet Venham hoje Ser um super conectado Supernet Telecom Há mais de 12 anos Conectando você A melhor experiência Já pode tirar o pé do chão Que o carnaval está chegando E pensando em você Vendedor de bebidas Ou organizador de bloco O Show de Preço Preparou uma mega promoção Para te fornecer bebidas Pelo menor preço do mercado Basta procurar nosso setor De atacado E conferir as ofertas E pra você cliente Show Vem aí um encarte de carnaval Com os melhores itens E as melhores bebidas Para o seu carnaval Será ainda mais barato Supermercado Show de preço Sua melhor opção Neste carnaval Conheça JLM Instalações e Serviços Empresa pioneira em soluções elétricas E sistemas de segurança eletrônica Atuação requisitada e comprovada Em área branca e região Que oferece tecnologia avançada Equipe qualificada E atendimento personalizado Para atender as necessidades De cada projeto Visite o nosso escritório Ou entre em contato Para fazer o seu orçamento De eficiência energética Com economia E cuidado com o meio ambiente Instalando a sua usina solar Vem você também Para JLM Instalações e Serviços Pizza Mania Sabor e tradição Desde 2015 Nossa história de sucesso E sabor inigualável Iniciou em 2015 Desde então Trabalhamos incansavelmente Para oferecer produtos E atendimento de qualidade Conquistando o coração De nossos clientes Somos a número 1 No ramo das pizzas Venha nos visitar E descobrir O que torna a Pizza Mania A melhor escolha Para saciar sua fome E paladar Delicie-se Com o que há de melhor Na nossa cidade Sabor autêntico Tradição E atendimento excepcional Tudo reunido Em um único lugar Pizza Mania A mania do areia branquense Aguardamos vocês De braços abertos Traga sua família E amigos Para desfrutar De momentos inesquecíveis Conosco Dentaires Sorrisos com cuidado E modernidade Cuide bem do seu sorriso Conheça A Dentaires Clínica odontológica Moderna E equipada Preparada para atender E cuidar da sua saúde bucal Nosso ambiente Acolhedor E aconchegante Criado para que você Se sinta em casa Enquanto cuidamos Do seu sorriso Com todo carinho E dedicação Na Dentaires Oferecemos um atendimento Integrado E especializado Em excelência Abrangendo diversos serviços Na área da odontologia Venha nos fazer Uma visita De avaliação E descubra Como podemos cuidar Do seu sorriso Da melhor forma possível Nossa equipe Está pronta Para recebê-los De braços abertos Dentaires Seu sorriso Em boas mãos Com cuidado Modernidade E qualidade Agende sua consulta Agora mesmo Eu estava dirigindo Sem habilitação O guarda me parou Olha só que confusão Eu fui multado E tomei a decisão Na autoescola Silva Mesmo em habilitação Venha para a melhor Autoescola Da região da Costa Branca Autoescola Silva É a solução Pra você dirigir Sem preocupação Autoescola Silva Não tem comparação É você De carteira na mão Autoescola Silva A autoescola Que mais aprova Ficamos na BR Cento e dez Quilômetro um Número oito No centro Areia Branca WhatsApp DDD oitenta e quatro Nove oito 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 quatro Quatro um zero oito Venha para a melhor Autoescola Silva Mprint visual 3D O máximo em decoração Pra você Peças personalizadas Troféus Medalhas Impressão Em 3D Faça agora o seu pedido Pelo WhatsApp Quarenta e oito nove 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 um vinte trinta e seis quarenta e cinco Mprint Faça o seu orçamento agora mesmo Tudo em decoração Pra você Descubra o mundo de possibilidades Na Marlon Cell Encontre tudo em acessórios para o seu celular Relógios Cabos Carregador portátil Caixa de som E fones de ouvido Tudo em um só lugar Além disso Garanta seu celular novo Ou seminovo Com os melhores preços da cidade Visite-nos e comprove Marlon Cell Sua conexão perfeita com a tecnologia Com os melhores preços da cidade Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Map Park Hotel Aqui a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua No nosso restaurante oferecemos um cardápio variado com culinária regional Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos O Atlantic Mar Park Hotel está localizado na praia de Upanema em Areia Branca Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços Telefone 849-9833-2675 Torcedor do coração Veste a camisa e faz a festa Vem para Alpino Mantos A mais completa loja de artigos esportivos da cidade Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante E escolha a camisa do melhor time O seu Alpino Mantos está bem no centro da cidade Faça-nos uma visita E venha aumentar a torcida Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo Oferecemos serviços farmacêuticos Como aplicação de injetáveis Aferição de pressão E até aplicação de brincos Encontre uma ampla variedade de medicamentos Produtos de perfumaria E itens essenciais para primeiros socorros Não espere Peça já A Farmácia Araújo é sua parceira confiável Em saúde E bem-estar Na Drogaria Amorim Você encontra os melhores preços E o melhor atendimento Com ofertas semanais para você economizar A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma Faça o seu tratamento Com programas e benefícios em medicamentos E garanta descontos exclusivos Visite, compare e comprove Todas as nossas ofertas Drogaria Amorim A dose certa para a sua saúde Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca A loja S Araújo Que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas Sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma Ou construção com o melhor preço da cidade O piso ao teto Aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos Para a sua reforma ou construção S Araújo e Companhia Limitada Há mais de 70 anos Servindo bem para servir sempre Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos Para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso Conheça nosso espaço e aproveite Açaí só do bom também vai até você Com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil Faça o seu pedido através do WhatsApp 84986365896 Para deixar o seu queda E aí 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 Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec, fazendo tudo com arte. Fala Superconectados, sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnalbais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a super promoção indicou fechou ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um super conectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos, conectando você à melhor experiência. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E para você, cliente Show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval. Será ainda mais barato. Supermercado Show de Preço. Sua melhor opção neste carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços. Empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires, sorrisos com cuidado e modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada, preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante, criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu estava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei a decisão na Alta Escola Silva mesmo em habilitação. Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca. A Alta Escola Silva é a solução, pra você dirigir sem fervo vazão. A Alta Escola Silva não tem comparação, é você. A Alta Escola Silva é a autoescola que mais aprova. Ficamos na BR 110, quilômetro 1, número 8 no Centro Areia Branca. WhatsApp, DDD 84 98884 4108. Venha para a melhor! A Alta Escola Silva Mprint Visual 3D, o máximo em decoração pra você. Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48 99120 3645. Mprint, faça o seu orçamento agora mesmo. Tudo em decoração pra você! Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell. Encontre tudo em acessórios para o seu celular. Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido. Tudo em um só lugar. Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo, com os melhores preços da cidade. Visite-nos e comprove. Marlon Cell, sua conexão perfeita com a tecnologia. Novstick corporativa com a tecnologia. Música Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Map Park Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Map Park Hotel está localizado na praia de Upanema, em Areia Branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675 Torcedor do coração, veste a camisa e faz a festa. Vem para Alpino Mantos, a mais completa loja de artigos esportivos da cidade. Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante e escolha a camisa do melhor time, o seu. Alpino Mantos está bem no centro da cidade. Faça-nos uma visita e venha aumentar a torcida. Música Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo. Oferecemos serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e até aplicação de brincos. Encontre uma ampla variedade de medicamentos, produtos de perfumaria e itens essenciais para primeiros socorros. Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar. Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento, com ofertas semanais para você economizar. A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma. Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos e garanta descontos exclusivos. Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas. Drogaria Amorim. A dose certa para a sua saúde. Visitando um parceiro especial do Canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço. Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma ou construção, com o melhor preço da cidade. No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para a sua reforma ou construção. S Araújo e Companhia Limitada. Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre. Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento. Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso. Conheça nosso espaço e aproveite. Açaí só do bom também vai até você, com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil. Faça o seu pedido através do WhatsApp. 84986365896 O que você vai encontrar? O que você vai encontrar? O que você vai encontrar? Açaí só do bom também vai encontrar o seu poder. Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil, trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec, fazendo tudo com arte. Fala Superconectados, sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnalbais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a super promoção indicou fechou ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um Superconectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos, conectando você à melhor experiência. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E para você, cliente Show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval. Será ainda mais barato. Supermercado Show de Preço. Sua melhor opção neste carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços. Empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região. Que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. Pizza mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade. Conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a pizza mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires, sorrisos com cuidado e modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada. Preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante. Criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu tava dirigindo sem habilitação. O guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei a decisão na Alta Escola Silva mesmo em habilitação. Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca. A Alta Escola Silva é a solução. Pra você dirigir sempre o vulvação. A Alta Escola Silva não tem comparação. É você de carteira na mão. Alta Escola Silva. A Alta Escola que mais aprova. Ficamos na BR 110, quilômetro 1, número 8 no Centro Areia Branca. WhatsApp. DDD 84 98884 4108. Venha para a melhor. Alta Escola Silva. Mprint Visual 3D. O máximo em decoração pra você. Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48 991 20 36 45. Mprint. Faça o seu orçamento agora mesmo. Tudo em decoração pra você. Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell. Encontre tudo em acessórios para o seu celular. Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido. Tudo em um só lugar. Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo com os melhores preços da cidade. Visite-nos e comprove. Marlon Cell. Sua conexão perfeita com a tecnologia. Marlon Cell. 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 A CIDADE NO BRASIL A diversão de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Mar Parque Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Mar Parque Hotel está localizado na praia de Upanema, em areia branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675. Torcedor do coração, veste a camisa e faz a festa. Vem para Alpino Mantos, a mais completa loja de artigos esportivos da cidade. Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante e escolha a camisa do melhor time, o seu. Alpino Mantos está bem no centro da cidade. Faça-nos uma visita e venha aumentar a torcida. Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo. Oferecemos serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e até aplicação de brincos. Encontre uma ampla variedade de medicamentos, produtos de perfumaria e itens essenciais para primeiros socorros. Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar. Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento, com ofertas semanais para você economizar. A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma. Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos e garanta descontos exclusivos. Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas. A Drogaria Amorim. A dose certa para a sua saúde. Visitando um parceiro especial do Canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço. Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade. No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para a sua reforma ou construção. S Araújo e Companhia Limitada. Há mais de 70 anos, servindo bem para servir sempre. Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento. Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso. Conheça nosso espaço e aproveite. Açaí só do bom também vai até você, com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil. Faça o seu pedido através do WhatsApp, 84986365896. Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil. Atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec. Fazendo tudo com arte. Fala Super Conectados. Sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnalbais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a Super Promoção Indicou Fechou Ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um super conectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos, conectando você à melhor experiência. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E pra você, cliente e show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval. Será ainda mais barato. Supermercado Show de Preço. Sua melhor opção neste carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços, empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires Sorrisos com Cuidado e Modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada, preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante, criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu estava dirigindo sem habilitação. O guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei a decisão na autoescola Silva mesmo em habilitação. Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca. Autoescola Silva é a solução. Para você dirigir sem pervulação. Autoescola Silva não tem comparação. É você de carteira na mão. Autoescola Silva. A autoescola que mais aprova. Ficamos na BR 110, quilômetro 1, número 8 no Centro Areia Branca. WhatsApp. DDD 84 98884 4108. Venha para a melhor. Autoescola Silva. Mprint Visual 3D. O máximo em decoração para você. Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48 991 20 36 45. Mprint. Faça o seu orçamento agora mesmo. Tudo em decoração para você. Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell. Encontre tudo em acessórios para o seu celular. Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido. Tudo em um só lugar. Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo com os melhores preços da cidade. Visite-nos e comprove. Marlon Cell. Sua conexão perfeita com a tecnologia. Atenção de download é um sistema. Vamos lá. Vamos então. Vamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo. Oferecemos serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e até aplicação de brincos. Encontre uma ampla variedade de medicamentos, produtos de perfumaria e itens essenciais para primeiros socorros. Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar! Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento, com ofertas semanais para você economizar. A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma. Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos e garanta descontos exclusivos. Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas. Drogaria Amorim. A dose certa para a sua saúde. Visitando um parceiro especial do Canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço. Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o rumo. Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma ou construção, com o melhor preço da cidade. No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para a sua reforma ou construção. S Araújo e Companhia Limitada. Há mais de 70 anos, servindo bem para servir sempre. Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento. Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso. Conheça nosso espaço e aproveite. Açaí só do bom também vai até você, com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil. Faça o seu pedido através do WhatsApp. 84986365896 Açaí só do bom também vai ter o seu pedido através do seu pedido. Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec. Fazendo tudo com arte. Fala Super Conectados. Sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnaubais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a Super Promoção Indicou Fechou Ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um Super Conectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos conectando você à melhor experiência. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E pra você cliente Show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval ser ainda mais barato. Supermercado Show de Preço, sua melhor opção neste carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços, empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. Pizza Mania Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires Sorrisos com Cuidado e Modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada, preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante, criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei a decisão na Alta Escola Silva mesmo em habilitação. Venha para a melhor Alta Escola da região da Costa Branca. Alta Escola Silva é a solução, pra você dirigir sempre o vulvação. Alta Escola Silva não tem comparação, é a você de carteira na mão. Alta Escola Silva, a autoescola que mais aprova. Ficamos na BR 110, quilômetro 1, número 8 no Centro Areia Branca. WhatsApp, DDD 84 98884 4108. Venha para a melhor! Mprint Visual 3D, o máximo em decoração pra você. Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48 99120 3645. Mprint, faça o seu orçamento agora mesmo. Tudo em decoração pra você! Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell. Encontre tudo em acessórios para o seu celular. Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido. Tudo em um só lugar. Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo, com os melhores preços da cidade. Visite-nos e comprove. Marlon Cell, sua conexão perfeita com a tecnologia. Muitos, sua conexão perfeita com a tecnologia. Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Map Park Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Map Park Hotel está localizado na praia de Upanema, em Areia Branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675 Torcedor do coração, veste a camisa e faz a festa. Vem para Alpino Mantos, a mais completa loja de artigos esportivos da cidade. Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante e escolha a camisa do melhor time, o seu. Alpino Mantos está bem no centro da cidade. Faça-nos uma visita e venha aumentar a torcida. Música Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo. Oferecemos serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e até aplicação de brincos. Encontre uma ampla variedade de medicamentos, produtos de perfumaria e itens essenciais para primeiros socorros. Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar. Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento, com ofertas semanais para você economizar. A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma. Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos e garanta descontos exclusivos. Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas. Drogaria Amorim. A dose certa para a sua saúde. Visitando um parceiro especial do Canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço. Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma ou construção, com o melhor preço da cidade. No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para a sua reforma ou construção. S Araújo e Companhia Limitada. Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre. Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento. Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso. Conheça nosso espaço e aproveite. Açaí só do bom também vai até você, com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil. Faça o seu pedido através do WhatsApp. 84986365896 Paixão do happens até você, com a mesma qualidade do que você, com quem estava, e com o seu USDA. Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil, trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec, fazendo tudo com arte. Fala Superconectados, sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnalbais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a super promoção indicou fechou ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um super conectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos, conectando você à melhor experiência. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E pra você, cliente Show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval. Será ainda mais barato. Supermercado Show de Preço, sua melhor opção neste carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços, empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Dentaires, sorrisos com cuidado e modernidade. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Dentaires, clínica odontológica moderna e equipada. Preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal. Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante, criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação. Na Dentaires, oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência, abrangendo diversos serviços na área da odontologia. Venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível. Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos. Dentaires, seu sorriso em boas mãos, com cuidado, modernidade e qualidade. Agende sua consulta agora mesmo. Eu tava dirigindo sem habilitação O guarda me parou, olha só que confusão Eu fui multado e tomei a decisão Na autoescola Silva mesmo em habilitação Venha para a melhor autoescola da região da Costa Branca Autoescola Silva é a solução Pra você dirigir sem comparação Autoescola Silva não tem comparação É você de carteira na mão Autoescola Silva A autoescola que mais aprova Ficamos na BR 110, quilômetro 1 Número 8 no Centro Areia Branca WhatsApp DDD oitenta e quatro nove oito 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 quatro quatro um zero oito Venha para a melhor Autoescola Silva Mprint Visual 3D Máximo em decoração pra você Peças personalizadas, troféus, medalhas, impressão em 3D Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 48991203645 Mprint Faça o seu orçamento agora mesmo Tudo em decoração pra você Descubra o mundo de possibilidades na Marlon Cell Encontre tudo em acessórios para o seu celular Relógios, cabos, carregador portátil, caixa de som e fones de ouvido Tudo em um só lugar Além disso, garanta seu celular novo ou seminovo Com os melhores preços da cidade Visite-nos e comprove Marlon Cell Sua conexão perfeita com a tecnologia Música 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 Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Mar Park Hotel Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos O Atlantic Mar Park Hotel está localizado na praia de Upanema em Areia Branca Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços Telefone 849-9833-2675 Torcedor do coração, veste a camisa e faz a festa Vem para Alpino Mantos, a mais completa loja de artigos esportivos da cidade Visite o nosso ambiente climatizado e aconchegante E escolha a camisa do melhor time, o seu Alpino Mantos está bem no centro da cidade Faça-nos uma visita e venha aumentar a torcida Conheça o cuidado completo na Farmácia Araújo Oferecemos serviços farmacêuticos Como aplicação de injetáveis, aferição de pressão E até aplicação de brincos Encontre uma ampla variedade de medicamentos Produtos de perfumaria E itens essenciais para primeiros socorros Não espere! Peça já! A Farmácia Araújo é sua parceira confiável, em saúde e bem-estar Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento Com ofertas semanais para você economizar A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos E garanta descontos exclusivos Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas Drogaria Amorim, a dose certa para a sua saúde Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca A loja S Araújo Que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas Sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma Ou construção com o melhor preço da cidade O piso ao teto é que você vai encontrar a maior variedade de produtos para a sua reforma Ou construção S Araújo e Companhia Limitada Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí só do bom é a sensação do momento Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos Para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso Conheça nosso espaço e aproveite Açaí só do bom também vai até você Com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil Faça o seu pedido através do WhatsApp 84986365896 Açaí só do bom também vai começar a fazer o seu pedido através do WhatsApp E aí Música Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec, fazendo tudo com arte. Fala Super Conectados! Sejam bem-vindos à Supernet Telecom. Somos a provedora de internet mais ideal da Costa Branca para você, sua família ou seu negócio. Sempre oferecendo a melhor qualidade de serviços para milhares de clientes. Atendemos nas cidades de Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue e Carnaubais, Rio Grande do Norte. Nossa empresa investe cada vez mais em novas tecnologias e monitoramento. Garantimos os melhores equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor experiência. Atendimento de qualidade e agilidade você encontra aqui na Supernet. Na Supernet você encontra várias ofertas e promoções como a Super Promoção Indicou Fechou Ganhou. Ao indicar um amigo e ele contratar um plano conosco, você ganha um mês grátis de internet. Venham hoje ser um Super Conectado. Supernet Telecom há mais de 12 anos conectando você à melhor experiência. Já pode tirar o pé do chão que o carnaval está chegando. E pensando em você, vendedor de bebidas ou organizador de bloco, o Show de Preço preparou uma mega promoção para te fornecer bebidas pelo menor preço do mercado. Basta procurar nosso setor de atacado e conferir as ofertas. E pra você cliente Show, vem aí um encarte de carnaval com os melhores itens e as melhores bebidas para o seu carnaval ser ainda mais barato. Supermercado Show de Preço, sua melhor opção neste carnaval. Conheça a JLM Instalações e Serviços, empresa pioneira em soluções elétricas e sistemas de segurança eletrônica. Atuação requisitada e comprovada em área branca e região, que oferece tecnologia avançada, equipe qualificada e atendimento personalizado para atender as necessidades de cada projeto. Visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética. Com economia e cuidado com o meio ambiente, instalando a sua usina solar. Vem você também para a JLM Instalações e Serviços. ...presente no palco o artista Tiago Freitas. Nesse momento, o queridíssimo locutor Igor Cruz já está presente no palco para chamar o artista. Mas antes disso, vou trazer aqui bem resumido. A gente trazia a programação a partir de amanhã, no caso. Amanhã teremos D'Aventura no palco, logo na sequência. Trazendo aqui, logo, bem rapidinho aqui. Vamos lá, trazer. Vamos lá. Amanhã teremos Som da Ilha, às 15h, D'Aventura, no Circuito Praia Centro. E aí vem no palco, às 20h30, Muni Santos, 22h30, Boteco dos Amigos e Serginho Pimenta, ao meia-noite e 30h, para encerrar, para a gente coroar com chave de rosa. Agora vamos direto ao palco. Já está aqui presente para subir ao palco, fazer o seu primeiro show em Área Branca. Tiago Freitas, que atende a nova geração, especialmente do TikTok, da Somúsica.com. E agora vai estar presente no palco, no Largo Geraldo da Cruz, nesta segunda-feira. Mas só fica. Quem é pra ficar? E aí, Areia Branca? Cheguei! Apaixonando os meus olhos. Tiago Freitas, canta comigo. É? Tiago Freitas, canta comigo. Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Das horas e das que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora Solta a voz E essa tempestade um dia mais vem acabar E quando a chuva passar Eu sou só E o que? E o meu amor Bota na pegada apaixonada Eu só quero te lembrar E quando a gente andava nas estrelas Das horas e das que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar E o meu amor É a imensidão É a imensidão Solta a voz E quando a... E quando o tempo abrir E o meu amor é a imensidão E o meu amor é a imensidão E eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar E eu sou o céu e mar E a imensidão Eu sou o céu e mar E o meu amor é a imensidão Só que já tomando outra dose vai dizer Que não é você, que nunca mais vai ser E o corpo suado, lavando dobrado Que não é você, que nunca mais vai ser Tiago Freire, puxa DJ, apaixonando o coração E veja só você, que por aí sofrendo Olha que leva outra dose, porque eu sei Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Solta a voz E beba sua fabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria, esfria Olha como eu tô, o mundão girou E beijando na boca da cama Eu quero ouvir, diz que não é você, que nunca mais vai ser E o corpo suado, lavando dobrado Diz que não é você, que nunca mais vai ser E beijando na boca da cama, ou outra pessoa Que não é você, que nunca mais vai ser E o corpo suado, lavando dobrado Que não é você, que nunca mais vai ser Tiago Freire, apaixonando o coração Cadê o gritinho de quem tá tomando outra dose E aí, 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 aí Boa noite, gente, boa noite Acabamos de chegar aqui Gente, feliz demais Quem sabe do meu parceiro Rogerinho passou aqui Mandou um alô Você tá doido Sou fã demais de homem Felizmente eu consegui ver ele Gente, mandar um alô especial A minha prefeita Iraneide Rebouças Beijão no coração, come junto misturado Toda a prefeitura municipal de Areia Branca, viu? Feliz demais estar aqui pela primeira vez Representando esse estado lindo Que é o meu estado do Rio Grande do Norte Não é isso? Agora solta aí a onda do verão do Tiago Freitas Que quer putaria dar um gritinho aí? Eu quero ver todo mundo se abraçando Apaga a luz, chuleiro Que no escuro é mais gostoso E vou na minha luta e trabalhando no mercado E tudo o chuleiro achar me querendo Sabe que o TF é o cara do momento Fumo ata brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia Pediram a nossa tropa bem Humildade é que viva sem vender pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bem Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando no mercado Olha que eu tô voando alto E sigo na minha luta e trabalhando no mercado Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Eu vou guardar minha luta e trabalhando no mercado Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bem Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando no mercado Olha que eu tô voando alto Olha que eu sigo na minha luta e trabalhando no mercado Joga a mão pra cima Só quem tá doando uma Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 cheguei, cheguei Bora o Rio O que é isso, amor? E fico aqui imaginando Bora, Fabrinho E sentando e recolando Imaginando que prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá Ai, ai, ai Bota a mãozinha na parede Eu te deixo fora Me pede com maldade Toma foco Bota a mãozinha na parede Eu te deixo fora Me pede com maldade Toma foco Não, 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 não Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede E empurra a sua cochona Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Swig de verão Tá tocado pra ele Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer E sentando e recolando Mas boa noite de prazer E a gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá Joga a mão pra cima Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo fora Me pede com maldade Toma foco E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo fora Me pede com maldade Toma foco Sai do meio E empurra a sua cochona E tô na parede Tô na parede Balança, balança Sai do meio Swig de verão Coloca no faridão Sucesso, promoções Putaria Sucesso, Thiago Freitas E o Felipe Amorim Novinho achou teu fã número Quando tu rebola Eu viajo no teu bubú Toda patrocina E ainda fuma o Vixe Ai Eu já quero nem queixa Pra querer Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão E hoje a novinha é prazer Hoje a novinha E o que, e o que? E vai levar Joga a mão Joga a mão Joga a mão Mas se bota, 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 bota Vinha opressão Esse bista desconsidera o meu igual E esse bista desconsidera o meu igual E ele é cabeça de jeito Porque eu vi a cabeça de jeito Que a novinha é prazer E hoje a novinha é prazer E hoje a novinha é prazer Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão E esse bicho tá desconsiderando o nego E esse bicho tá desconsiderando o nego E o que? Eu reviso, eu reviso Bota na pressão do paredão Teatro, teatro Você já foi de azeite Dos meus contatos E já demirou todas as minhas conversas De cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito E mais um erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe nos capôs do seu olho Ela cismou com um contato diferente disso E fala com ela Só que tá tomando uma E manda um oi aí pra eu ver Passou detalhe nos capôs do seu olho Ela cismou com um contato diferente disso E fala com um oi aí pra eu ver Solta oi aí pra eu ver Se o nada a ver, tem medo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem E de prova que você vale ou vai me perder Ali eu vou falar o quê? Olha então manda um oi aí pra eu ver Ali eu vou falar o quê? Música nova Tem pena deu vida Olha que é certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando certo Então vamos dar e dar Gente de inscritos juntei Vai ser o maior e você se reparar Eu não tô afim De esquecer Do nada E só de imaginar essa opção Na verde do meu coração Foi ativada E sabe quando eu quero ouvir Bebê Ah E tem pena deu E não fiz adeus Quando é que ressuscita o amor Que já morreu E tem pena deu E não fiz adeus Quando é que ressuscita o amor Que já morreu O amor que já morreu E a do bem Desculpa Eu vou falar com a chance Essa pósia apaixonada Bora meu bem Está certo que a gente não dá certo Se conhece não está dando certo Então vamos dar e dar Errado E a gente esquina o juntei E o quê? Eu não tô afim De esquecer Puxa minha banda, só de imaginar essa opção A pede do meu coração foi ativada Tem pena teu, que não pisar meu Olha que ressuscita o amor, que já morreu Tem pena teu, que não pisar meu Olha que ressuscita o amor, que já morreu Olha que tem pena teu Olha que ressuscita o amor, que já morreu Olha que tem pena, tem pena teu Joga a mão, joga a mão, joga a mão Manda que ressuscita o amor, que já morreu O amor, que já morreu É isso, senhor Tiago 3 O amor, que já morreu E só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da parte do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, eu vou ter que encurecer com essa decepção De ter te amado muito, do seu amor de menos Nosso coração é cego Me namorando, não Me namorando, não Me namorando, não Tiago 3 Apaixonando o coração Quem sabe só da voz Te ter te amado muito, do seu amor de menos Nosso coração é sangro quando assunto Eu te desejo santo E que seja feliz A gente só não foi Quem sabe só da voz Diz É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Pra julgar que você vai ser esse O meu coração Me namorando, não Olha aqui, me namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Me namorando, não Me namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Pra julgar que você vai ser esse Me namorando, não Me namorando, não Tiago Brilho Dá uma honra, legal Dá uma honra, legal Rapaz, já chega de conferência, não é não? É carnaval, mas Né? Não é Maria, tu é doido Alô, Iraneide, minha prefeita Escuta Puxa o Medley Trap 2024, lá, hein Solta a putariazinha do TV, aí Que eu quero isso Paga a luz, chulé Que no escurinho tudo fica mais gostoso, vida Só que tá solteiro Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Vem, vem, vem Me fumando um fino de canto imenso E meus manos cheios de ouro e o bota americano Eu juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bão Sentei-me enquanto eu conto Morte o canto do copo Melhando dentro do baile Começou do pano Olha que eu sempre estive aqui, só você não viu É bem mais fácil ser visto agora E hoje nós tá forte pra você, sempre não era assim Quando nós tinha copo de uísque Ela manda mensagem, apaga Nos copos de uísque me liga Só pra ouvir minha voz Do outro lado ouvi-lhe dando risada E se não nasceu ontem Joga a mão, joga a mão Fumando um fino de canto imenso Te juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bão Sentei-me enquanto eu conto Morte o canto do copo Melhando dentro do baile Começou do pano Fumando um fino de canto imenso E meus manos cheios de ouro e o bota Te juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico raro Sentei-me enquanto eu conto Morte o canto do copo Melhando dentro do baile Só quem tá solteiro, joga a mão Joga a mão, joga a mão Ai, bota na pressa no paredão Aê, minha vana Sim Segura Gostosa, bebida rosa De salto alto Pra Camilano, toda sensual Será? Ela é do job E tava na França Bebendo numa praia E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada E já vou ser banhada Só não fica sem graça E bebe se tu quer fuder Tem que me acompanhar Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Joga a mão Joga a mão Com a presença na copa Antes de eu me viajar E eu não sei quando eu volto Eu não sei se eu vou querer te tombar Pra que esse seu celular E brinca 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 Tipo RD, tô com o tipo da bota, essas partes me amam, esses banho achafôs Olha o ex-presidente, conta só nessa poxa em Maca, não deixa Minha cara de tralha, deixa apaixonada, as brilha do Morubi e do Anália Perendo que eu, cara, joga no palanço, ae! Onde é o banana, o whisky com gelos de futebol, corta o meu Mostra o nosso, mas pra pra ir, eu choro, os texos menor E já que nós chamo o motor, o dentro da nave com cinco bandidas Som a ra-ra e com cinco bandidas, e vulcanas, o whisky com gelos de cou Volto pro nosso, palhaque ixon pra rambando e vejo os, syo menor Joca no suíque, joga no palanço, joga a mão, joga a mão Lila com tetas com você, Curitiba Faz o Vuk, Vuk sentando Joga na putariazinha Lenteou Sim E desvelado, cama redonda E quarto gelado, fogo na De frente, de lado, por cima, por baixo E faz o Vuk, Vuk sentado de quatro E no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado, joga mal, joga mal, joga mal E faz o Vuk, Vuk sentado de quatro E no chup, chup, babado e molhado E que eu vou encaixando E cara de safada, vai movimentando Tiago Freire E desvelado, cama redonda, faz o movimento O ar gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo E com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk sentado de quatro E no chup, babado e molhado E joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado, joga mal, joga mal, joga mal Faz o Vuk, Vuk sentado de quatro E no chup, babado e molhado E joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado, vai movimentando Joga a mão pra cima só quem tá solteiro Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachovar É a minha vida, é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachovar É a minha vida, é putaria, que eu não vou mudar por nada E só que onde eu tava, joga a mão pra cima E porra nenhuma, tu tava na revô E porra nenhuma, tu tava na revô Cheguei cansada, não sei se querendo me envolver Envolver pra sua casa, pra ter você Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão E porra nenhuma, tu tava na revô Eita porra Porra nenhuma, tu tava na revô Porra nenhuma, tu tava na revô Sim Tá tremendo o palco, ó Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachovar É a minha vida, é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não... Minha vida, é putaria, que eu não vou E só que onde eu tava, ficasse, ela fala que eu... Joga a mão, joga a mão, joga a mão Porra nenhuma, tu tava na revô Porra nenhuma, tu tava na revô Cheguei cansada, não sei se querendo me envolver Envolver pra sua casa, pra ter você Joga a mão, que a cima, só que tá solteiro Porra nenhuma, tu tava na revô Porra nenhuma, tu tava na revô Porra nenhuma, tu tava na revô Joga a mão, joga a mão Tira o pé do pão Pura, pula, 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 pula Sai do chão, sai do chão Vai ser muita pressão Cadê o gritinho da choteira? E fiquei sabendo que ela enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez Essa mulher enlouqueceu Não vem, não vem E ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, ou vai no cavalinho E vai, vai, vai Ou vai no cavalinho E vai, ou vai Ou vai no cavalinho E vai, vai, vai Olha, potoque, 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 potoque Segura a gatinha Senão vai cair no galope Potoque, potoque, potoque Olha, segura a gatinha Vai, ou vai Ou vai na palmadinha E vai na palmadinha E na palmada Sou eu Na palmadinha Ou vai na palmadinha E na palmada Sou eu Olha, potoque Vai na cabeça Sim Olha, segura a gatinha Olha, segura a gatinha Senão vai cair no galope Potoque, potoque, potoque Olha, segura a gatinha Ou vai na palmadinha Ou vai na palmadinha E na palmada Sou eu Ou vai na palmadinha E na palmada Olha, potoque Vai, ou vai na palmadinha Vai, segura a palmadinha Senão vai cair no galope Potoque, potoque Potoque Olha, segura a gatinha Senão vai cair no galope Se não vai cair no galope Potoque, potoque Potoque, potoque Olha, segura a gatinha Esse é pra você se amar Novinha quero ver você dançar De aqui vai ensinar também Como se faz a dança do tempo Esse é pra você se amar Olha novinha quero ver você dançar O dia aqui vai ensinar também Como se faz a dança do tempo Joga a mão, joga a mão A mão esquerda vai na frente E a direita vai também Vai no trem Pula, pula, pula Eita porra Vai no trem 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 Vai, 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 vai Desce, mamãe E vai no trem 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 Chama sua amiguinha, faz um trenzinho Vai no vento, galera, vai E essa é pra você se amar Novinha, quero ver você dançar Panta grafite Vai ensinar também Como se faz a dança do trem Olha que essa é pra você se amar Novinha, quero ver você dançar Tiago Freitas vai ensinar também Como se faz a dança do trem A mão esquerda vai na frente A mão esquerda vai na frente e a direita vai também Vai no trem Pula, pula, sai Eita porra Vai no trem Vai no trem Pula, 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 pula Vai no trem Vai no trem Pula, 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 sai Do cheiro, meu filho Vai no trem 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 Sim Joga no balanço Joga no balanço Joga a mão, joga a mão Olha que eu gosto é de mulher Eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado As mina vira pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Tiago tá cheiroso E nessa eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Vem beber uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Usar doce cabana Pra gosto de Armani E a mulherada chega Eu pego ela e tome Olha que tome Oh, tome, tome Ai, novinha E peço o copo de uísque Agora vira e tome Oh, tome, tome, tome Mas tome, tome, tome E vira um lito de uísque Agora vira e tome Olha que tome, tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Mas tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Eu disse, vem Aqui tá tudo Olha que eu não tô nem E o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar E espalhou no mundo Que se vire pra ajudar Olha que eu gosto de mulher Eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado As mina vira pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que aqui tá cheiroso E nessa eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Oh, vem beber uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mojang Usar doce cabana Lagos de Armando Olha que a mulherada chega Eu pego ela Olha que tome Mas tome Ai, ai, ai Olha que enche o copo de uísque Agora vira e tome Oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Olha que tome, tome Desce na minha Desce, desce E enche o copo de uísque Agora vira e tome Oh, tome, tome Ah, ah, ah Olha que enche Pedir pra parar Parou Quem tá tomando cachaça Joga o copinho Joga o copinho Joga o lido pra cima Quem tá tomando Ondeio de seda aí Alô, DG Apaga a luz e chuleta Que essa aqui é pesada, viu Puxa aquela que tu vira o olho Meu safaneiro Diversificamente fatal Tem que respeitar Quem tá com o copinho Quem tá com o lido na mão Vira, vira, vira Que essa é a hora, essa é a hora Chegou Canta comigo, vem, vem E ama seu defeito Eu Solta a voz, solta a voz Se mude E mel não use Sombra não coloque Se hoje é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pintinho os cabelos Você faz moda Sem seguir Modelo Anéis, pulseiras E brincos Pra que E você usa Joia Se a joia Solta a voz Eu tenho medo E a outra pessoa Eu não me apaixonar Vou ter medo de você E a outra pessoa Eu não me apaixonar Tiago Freire E a outra pessoa Eu não me apaixonar Quem tem amigo Quando levanta a mão Pra me esquecer De o que? E eu não sei Eu preciso só saber Puxa meu seu fone E quantas vezes eu falei E quantas vezes eu falei Pra que você Também me disse assim Oh, 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 oh Olha quem me deixou Sempre a sonhar Me fale agora Por favor Me fale agora Eu preciso só saber Eu quero ouvir todo mundo E eu quero ouvir todo mundo Com alto Bem alto Bem alto Bem, bem, bem E eu quero ouvir Só vocês Só vocês Solta a voz Aonde está? Onde está? Qual a razão E dessa triste solidão Bota na pegada de fogo Olha, vanda Ai, meu grande amor E diga Olha, que diga Pra mim Aonde está? Diga pra mim Qual a razão E dessa triste solidão É, eu preciso só saber DG, agora é com você Ai, seu foneiro Filho da peste DG Bota na pegada de fogo DG Sai de um Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Fica com você Outro diz que está Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Olha, que o lado diz que quer Mas acontece Mas acontece que meu coração não é de papel E as palavras apagam A minha mente gira Tá feito um carrossel Tentando buscar uma saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como querer apagar a chama de vulcão É como querer apagar a chama de vulcão E tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como querer apagar a chama de vulcão É como querer apagar a chama de vulcão Olha, você morava no meu coração O tempo todo a chama de vulcão O tempo todo a chave estava em suas mãos E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Olha, você foi despejada do meu coração Solta a voz Solta a voz E vai morar no beco É, 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 é E você foi E na minha vida A pior A parede E que lena E que lena Você foi A minha vida Tchau Dá na pergata de pau Diágo 13 Olha você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier Olha você foi despejada do meu coração Solta a voz que tá apaixonado Ou vai morar no beco E você foi E a pior apareceu Olha que pobre foi E na minha vida A pior apareceu Olha que você foi E a pior E que lenda E você foi E da minha vida A pior apareceu E você foi E a pior apareceu E a piorём E a pior apareceu Chega Nos braços de uma morena quase me romperam Mas não me lembro o meu cenário de amor O campeão aceso, o gata-rubo escancarado Vestido amassado, debaixo de um batom Um banco de uma viola na parede E uma rede combinando a balançar No campeão da camurrada eu amei o volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar No ar que esteve O meu sapato pisar o sapato dela Em cima da cadeira que era a minha velha cela Ao lado do meu velho avó E tentação E a morena me beijando feita a ver A lua balanqueia O meu cenário de amor Olha aqui na estrela O meu sapato pisar o sapato dela Em cima da cadeira que era a minha velha cela Ao lado do meu velho avó E caçador E que tentação Minha morena me beijando feita a vera A lua balanqueia pela brecha da teia Fotografando o meu cenário de amor E todo tempo Quanto vem pra mim é Passar com meu vizinho Numa sala de revô E todo tempo Quanto vem pra mim é Pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô E pra dançar com meu vizinho E pra dançar com meu vizinho Não me forrô, não me forrô, não me forrô Não me forrô, não me forrô, não me forrô Pedi pra parar, parou, parou, parou Cês querem que eu toque forrô ou budaria? Mais alto, forrô ou budaria? Vixi, cês não são cansados não de budaria não? Vamos puxar só mais um forró, aí nós puxa a budaria Quem quer budaria, joga a mão e dá um grito aí Quem quer budaria, joga a mão e dá um grito aí É, dá pra ver que a budaria tá vencendo direto Mas eu vou fazer os dois, beleza? Alô, DG, puxa aquela lá, vai Essa todo mundo vai gostar, tem quem gosta de budaria E ontem te encontrei E o quê? E demais, parecia até que nada aconteceu De jeito ninguém te afeliz E ninguém tá de bem com a vida E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá firme Me distraquei pra ser assim E você pode ter um tempo pra pensar Solta a voz Solta a voz E tá na cara E falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta E falta pra você E falta pra você Solta o metal em verão Dois mil e vinte e quatro Aê, meu DJ É que ela cola com nós Pra abrir bem o balão E depois de um balão Ela fica só fora Só volta na bola É que esquia, gosta Já quando envolve Glock e chota na favela Nós encostos que tá com a parada cheirosa E tem com a boda Vem com a boda Balança, balança E tem com a boda 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 E se joga, e descendo no chão, bebê E eu tô de longe, eu me chamando você Se eu te pegar hoje, você não vai me esquecer Todas as posições Olha aqui, eu vou te charrando, você vem me dando rato Olha aqui, eu vou te charrando, você vem me dando rato Olha aqui, eu vou te charrando, você vem me dando rato E fica, fica de pato, e fica bem Olha o BF de charrando, você vem me dando rato Joga a mão pra cima, só que tá solteira Joga a mão, joga a mão, joga a mão Tiago Preta é pra você, fora o Smith Joga a mão pra cima, só que tá solteira Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão E se controla, a vida vem por cima E tá cheio na cartão Toma, toma, toma E se controla, a vida vem por cima Olha aqui, eu vou te charrando, menino Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão E toma, cadê o gritinho das solteiras, velho? Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Passa o café da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E deixar louca Olha que tem café Mas prefiro já É pra relaxar E deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanada Tá na vida toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Ela quer vir por cima e comandar a porra Diz que por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as azeitas Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventar E eu não sei quem inventou a Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não farei Eu não teria história pra contar E quando eu te vi já tava bem louco Já te amo Não tava bem louco Chá docinho, uísque, água de coco A porção de êxtase pro seu corpo Tem café Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima Só que tá solteiro Aê E tem café Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Ela quer vir por cima e comandar a porra E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as azeitas Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka As que invenção Joga a mão, joga a mão Ai Faço coisas que eu não farei A causa da hipocrisia Fortinha, fortinha E quando eu te vi Eu tava melhor E pra te acompanhar Faltava tempo E já tô se fulgur E água de coco A porção de êxtase pro seu corpo Você já sabe Quando você vê o seu sinal E tá na hora de descer o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Quem tá solteiro Joga a mão e dá o gritinho Tem café, mas hoje eu quero chá dela Gente, quem tá com a mão pra cima Bota assim, ó E prepara pra jogar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Simbora 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 Pula, sai do Pula, sai do Pula, pula, pula Joga a mão Nossa paixão é fogo Papai já me chamou Não sai de mim, nem sai aqui O bicho já pegou Tomar um golinho Não vai resolver Do jeito que ela bebe Ela não vai querer E abre a clareira Que ela vai samba É samba com galope da Bahia E abre a clareira Que ela vai samba É samba com galope da Bahia Simbora Simbora Joga a mão Olha simbora Simbora Olha simbora Simbora Olha simbora Simbora Tira o pé do chão Pula, 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 pula Areia banca, meu amor O sol já foi embora E o agito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Agito da Bahia Fazendo vagalume Já não veio na floresta Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Ei, 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 ei Ai Nossa paixão é fogo Papai já me chamou Não sai de mim, nem sai aqui O bicho já pegou Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Do jeito que ela Ela não vai querer E abre a clareira Que ela vai samba É samba com galope da Bahia E abre a clareira Que ela vai samba É samba com galope da Bahia Simbora Simbora Joga a mão Lelele Olha simbora Simbora De novo Lelelele Olha simbora Ei, simbora Lelelele Olha simbora Ei, simbora Lá Tira o pé do cheiro Meu filho Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé Eu quero mais o quê? Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer Puxa minha boca Puxa minha boca Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Eu quero mais virão, quero mais tesão, quero mais femineiro Eu quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero prae sol, quero namorar Quero Rio de Janeiro, quero todo mundo feliz Joga a mão, joga a mão, joga a mão Prepara R&D Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Solta a voz Eu sou do mundo E o quê? Eu sou Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou Eu sou praeiro Vai parar, né? Porque tava aqui 30 minutos aqui, velho Deixa eu ver que hora é, peraí É de três? Falta 20 minutos não? Encerrar É, galera Fiz o vento aí, vai ter que guardar Falta 20 minutos ainda, mas Comunicado da polícia aqui Pode pelo menos finalizar? Joga a música de saída, pelo menos Valeu, União Branca Beijão no coração Papai, te abençoe, viu? É nóis Se fosse por mim, eu ia ficar mais de dia Acabar o show, mas Felizmente A polícia pediu pra encerrar aqui, viu? Beijão no coração E até a próxima, se Deus quiser, viu? E quando a chuva passar Diálogo Freitas 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 Obrigado.